Sempre assim. É o tumulto. Agora só uma colocação, Ratinho. O secretário do Rio de Janeiro, né, do Segurança do Rio de Janeiro, fez críticas, continua fazendo críticas à polícia de São Paulo, à questão da segurança de São Paulo, e disse que se quiser, ele ofereceu de novo ajuda aqui, no caso específico do Silvio Santos. Só que o histórico da polícia do Rio de Janeiro, eu acho que não se mostra um pouco o contrário, né, com relação àquele assalto ao ônibus 174, que mostrou que a polícia também lá não está tão bem preparada assim, né, Ratinho? É, eles acabaram com o sequestro do Rio de Janeiro, né, Ney? Mas martaram também. Com certeza. É, eles acabaram. O sequestro do Rio de Janeiro não tem mais. O sequestro veio tudo para São Paulo. Agora, eu acho que ele deve ficar lá e ficar quietinho, não tem nada que se meter aqui em São Paulo, não. Sabe? Eu acho que tem que ficar na dele lá. Eu acho que é uma provocação sem necessidade. E num momento tão complicado como esse, né? Uma situação tensa... Primeiro que ele sabe que a polícia de São Paulo não vai aceitar. Sabe? Ninguém vai aceitar. E tem competência para resolver, né, Ratinho? Não tem competência para resolver. O nosso problema é prender o sequestrador. Prender o sequestrador, o nosso outro problema. É que eles vão lá e tiram o sequestrador da cadeia de novo. Esse é o grande problema. Então fica assim. O cara vai preso, vai solto. Vai preso, vai solto. Quer dizer, o sistema penitenciário, acho que está... O sistema penitenciário. De uma segurança, né, de uma melhoria rápida. Uma segurança, quando eu falo segurança máxima, segurança máxima mesmo. O cara lá, nas paredes de concreto, lá, mas lá no fundo. Eu já dei aquela ideia da Amazônia. Não vai parar, já dá. As onças correm, né. E colocar eles para trabalhar, né, Ratinho? E botar esse povo para trabalhar. Porque até é uma maneira a mais de você conseguir recuperar essas pessoas, né? Porque se você deixar eles num depósito de gente ali, não vai resolver nada. Até hoje não recuperaram nenhum desse tipo. Os únicos que se recuperaram até hoje na cadeia foram os que estavam para trabalhar. Sabe? Quem não trabalhou na cadeia não se recuperou. Porque é uma porcentagem muito pequena, perto, né, de toda essa população carcerária que tem o Brasil hoje em dia. Sabe, então, o que está acontecendo é isso, né? A Patrícia colocou muito bem. É o sistema carcerário. Quer dizer, nós não conseguimos segurar o bandido lá dentro da cadeia. Cada dia tem uma fuga. Prender não é mais. É, você é manter ele preso, né? Manter ele preso, que está difícil, né? Custa para o Estado R$ 1.500,00 para manter um preso na cadeia. E o que você vê, Ratinho, hoje, por exemplo, essa delegacia da Parada de Taipas, que eles explodiram com granada, ela tem capacidade para 40 detentos. Eles tinham 140, quer dizer, é impossível você controlar uma população carcerária desse tamanho, com um carcereiro que passa a noite lá. Esse dia eu estava passando na reportagem de uma outra emissora de televisão, que juízes dando aquela pena alternativa, que eu acho que tem que começar a dar pena alternativa. Sabe, o camarada cometeu um crime pequeno, não precisa ir para a cadeia virar um bandido maior que ele já é. Ela aporta ele para pintar um hospital. O que está mais próximo de acontecer, que foi o que aconteceu, né? Se você trabalhar na linha do raciocínio, que você estava com uma quadrilha de inexperientes, de garotos que não sabiam nada, o que é que eles poderiam fazer? Além das coisas previsíveis que eles fizeram, que era sequestrar, pedir que as garotas... Eles só poderiam fazer coisas inusitadas. E é o que estão fazendo. Aqueles que foram pegos em cutia, foram pegos porque fizeram uma trilha de cal pela estrada, que chamou a atenção dos policiais. Na verdade, eles foram pegos sem querer, né, Otávio? Sem querer, sem querer. Agora, Fátima, você que está nessa área há tantos anos, o que a polícia geralmente diz nesses casos? Quando os sequestradores, os bandidos são amadores, é aí que a gente tem que ter cuidado, porque aí eles ficam mais perigosos, não é verdade isso? Geralmente isso é um consenso entre a polícia, né? Claro que profissional é aquele que trabalha, não aquele que rouba ou assalta. Mas a gente vai fazendo uma alusão ao profissional, àquele bandido que já assaltou várias vezes e tem experiência, digamos assim, no mundo do crime. E este bandido, segundo a polícia, é o cara que pensa mais, é mais sensato, ele planeja um pouco mais, ele faz grandes sequestros, ele tem um cativeiro lá, por exemplo, já todo preparado. E não uma coisa assim, a olho, como esse menino fez. Para vocês terem uma ideia, o Fernando, na casa que ele alugou, aquela casa que nós mostramos com exclusividade, conversamos com o dono, ele pagou 2.400 reais adiantado de três meses. Ele deu cheque, não, né? 2.000, ele pagou em dinheiro. E 4.000, ele pagou com o cheque dele, com o nome dele. Cheque coito. É o que mostra o amadorismo desse bandido. E segundo o consenso da polícia, o amador, o bandido amador, é o bandido mais perigoso, que é o mais nervoso, é o mais inexperiente e pode fazer o que o Fernando fez ontem. Ele não titubeou. Quando três policiais fizeram o cerco para tentar pegá-lo, ele atirou contra os três, matando dois. E olha que situação chegamos, né, Fátima? Chegamos numa situação onde você costuma ouvir das pessoas assim, Puxa, se um dia acontecer um tipo de coisa comigo, um assalto, um sequestro, eu prefiro ser sequestrado por um profissional, ser assaltado por um profissional do que um amador. É isso que se ouve na rua das pessoas. É aí que nós chegamos. Nós chegamos a esse ponto. Prefiro um profissional do que um amador, porque do amador eu tenho medo, ele pode me matar. Ele fica inseguro. Nós chegamos, infelizmente, a essa situação, né? Nós chegamos à triste realidade de, quando eu vou fazer uma reportagem que a pessoa é assaltada, ou é sequestrada, ou leva o carro, a pessoa nos diz, graças a Deus eu estou viva. Quer dizer, hoje a gente luta pela vida, não é mais pelo bem, porque a gente sabe que o bem está na mão do bandido, e a hora que ele quiser, ele leva. É verdade. Bem, as últimas informações que você tem, então, são de que as negociações caminham bem dentro da casa. É isso, Fátima? Exatamente. Que as negociações caminham bem lá dentro da casa. A gente percebe ali, na porta da casa do Silvio Santos, a viatura da polícia. Continua lá dentro o pai dele, a irmã dele, que às vezes, como a gente conversava, isso ajuda muito nas negociações. Também a polícia. E estão lá dentro negociando, conversando. E informações que tivemos de um policial que está lá negociando, é que a situação caminha bem, e que pode estar bem próximo de terminar aqui, e essa situação tensa que já dura cinco horas. O Fátima, ontem, enfim, quando o Fernando foi abordado por aqueles três policiais em Alphaville, a namorada estava com ele, não? Não. Não, não estava? Ele estava com a namorada na lanchonete, tomando café, quando um hóspede que estava no hotel, viu na TV Bandeirantes a foto do Fernando, que nós divulgamos, e achou que era ele. Ele tingiu o cabelo mesmo de loiro, como a gente tinha informado, e ele estava com a namorada tomando um café ali na lanchonete de Alphaville. Até ele chamar a polícia, até a polícia chegar e até conversar na portaria ali, ver que realmente tinha um casal, ele estava usando o nome falso de Claudemir, e ela, a Jennifer, usando o nome de Luciana. Foi assim que eles se registraram lá no hotel. Então, a polícia fez lá uma checagem, foi informada de que esse casal estava no décimo andar, uma movimentação aqui, foi informada que esse casal estava no décimo andar, e viu que realmente, pela descrição, se tratava do Fernando. Quando ele retornou, ele já não estava mais na lanchonete quando a polícia chegou, provavelmente tinha dado uma saída. Quando ele retornou, já ele estava sem a Luciana. E aí que a gente vê a fragilidade do esquema que a polícia montou, porque um dos policiais, foram três para lá, um ficou do lado de fora, o outro ficou no elevador esperando a subida do Fernando, e o outro na porta do quarto que ele estava ocupando no flat, no décimo andar. Quando o Fernando entrou no elevador, o policial tentou rendê-lo e foi rendido por ele. Que deu, pegou o policial pelo pescoço, tomou a arma dele, subiu até o décimo andar, quando ele se deparou com o outro policial, ele não hesitou, atirou, matou depois o policial que ele tinha rendido no elevador, o policial que pretendia rendê-lo, desceu, quebrou o vidro, encontrou o policial que estava do lado de fora, atirou também. Esse policial é que atirou, ferindo ele, e saiu ferido da situação, Olga. Ok. Você falou que estava havendo uma movimentação aí, alguma coisa, alguma novidade, Fátima? Não, é como nós estávamos dizendo, são pessoas que... Oi? É, são pessoas, fãs, né? Também fã do cinegrafista Anivaldo Lima, que está dando uma assessoria de produtora aqui para a gente. Obrigada, Anivaldo. É um fã do Silvio Santos, que tem a tatuagem gravada do Silvio Santos, uma camiseta, os fãs que começam a aparecer aqui, como teve agora há pouco, né? Alguma senhora que se apresentou à polícia como amiga do Silvio Santos, muito amiga. Então, o policial pediu uma identificação, e se ela fosse muito amiga, teria um contato telefônico, porque está proibido aqui. Ninguém entra, ninguém sai na rua do Silvio. Está tudo fechado, nem os moradores têm acesso aqui, nem a pé e nem de carro. E daí, no fim, ela acabou confessando que não era amiga, não, que era uma fã e que queria ser refém no lugar do apresentador, Olga. E reforçando só uma informação que nós demos há pouco, o Sistema Brasileiro de Televisão SBT informou há pouco que a ambulância que chegou à casa do empresário, a UTI Móvel, foi chamada por causa de alterações mesmo na pressão arterial do apresentador Silvio Santos. Fátima, hoje pela manhã, então, como a nossa equipe registrou, que era a única que estava presente no momento, a família foi retirada e colocada próximo à casa onde está Silvio Santos. Você teve alguma informação nesse período? na casa de um vizinho, né? Como a gente viu nas imagens, o pessoal ainda é de pijama, né? Agora é às 7 horas da manhã. Foi todo... Nenhuma outra forma, né? E nem ele conhece bem o Fernando. Estou preocupado, porque a coisa está se arrastando. Não sei por que não pode o advogado que foi contactado pelo pai do Fernando participar. Eu não sei se... Você não conhece bem o Fernando? Eu não conheço o Fernando. Eu conheço o pai. Nunca. Nunca defendi. Não. Nunca defendi. Até porque ele não tem tanto... Quando ele teve, você disse? Não sei. Eu não o conhecia. Não é? E também ele não precisa... Os casos que ele tem, vocês podem verificar, são esse caso e mais nenhum. Esse caso, quem contratou o senhor, então? Quem me procurou foi o pai dele. Eu já disse. Tá bom? Então, as novidades, Ratinho. Ele está impedido de entrar na casa do Silvio Santos para conversar com o cliente dele. Né? Veja bem, Ney. Mas o cliente que ele não conhece. Ele não conhece. Porque só se o pai falar só, esse é o advogado, o pai pedisse. Mas o Fernando não conhece. O pai é um pedido do pai. Vai lá, é um advogado que o pai deve conhecer. E o doutor Léa, não conseguiu entrar. E não conseguiu entrar. Eu acho, eu penso o seguinte, se o pai está lá junto e conhece o advogado, ele deveria deixar o advogado entrar. Quem sabe resolver mais rápido a situação. Embora o especialista, o coronel José Vicente da Silva, ele é especialista em sequestro, né, Ratinho? E lembrou bem que quem deve ficar à frente dessas negociações são a polícia, né? A polícia que tem toda uma experiência, né? É, a gente até queria, se a gente pudesse retomar aquela conversa com o coronel, porque estava uma conversa interessante para quem está assistindo. Nós vamos então tentar contato com ele, Ratinho. Enquanto isso, nós vamos com o coronel Hamilton, que está sobrevoando a residência do empresário Silvio Santos. Oi, Ratinho. Bom, a informação que eu tenho agora, inclusive, Patrícia, é o helicóptero da polícia militar decolou agora há pouco e pediu para que os helicópteros saíssem, ficassem mais afastados ainda, porque o Fernando disse que se ouvisse barulho de helicóptero, ele ia interromper as negociações. Então, os helicópteros saíram, já estamos mais longe, você vê que a nossa imagem agora é mais distante, e assim ocorre com as outras aeronaves que estão sobrevoando a região. Agora, eu vou puxar um pouco mais para você ver, nós estamos muito longe, muito longe mesmo, ok, Ratinho? Muito bem, muito bem. Eu acho que tem que fazer o pedido dele, o importante agora é tirar o Silvio Santos daí e resolver o mais rápido possível esse caso aí. E não deixá-lo aquado, né, Ratinho? Até agora, ele se sentiu tranquilo e seguro para negociar. Em um momento algum, pode colocar em risco, né? A vida... Agora, eu acredito que ele está com a arma apontada para o Silvio Santos. Eu acredito nisso. Por quê? Porque se não, o Silvio Santos saia, para outra sala e ia embora. Mas como é que o cara não vai sair? Seu Ratinho? Oi. Realmente, a informação do policial civil que me passou aqui é que ele continuou com a arma apontada em direção ao Silvio Santos, sim, viu? Ele está sentado ao lado dele com a arma apontada para ele. Só tirou da cabeça, mas está apontada para ele o tempo todo, né? É, agora, uma coisa que é interessante, talvez, ser até normal, entre aspas, aqui, é uma disputa entre a polícia civil e militar aqui em relação a informações. Então, um quer entrar na casa para poder pegar alguma informação, para ajudar, alguma coisa nesse sentido e já é impedido pelo outro, né? Então, eles viram e viram se queixar aqui. É a minha tese, de uma polícia só, não sei por que no Brasil tem duas polícias, tem que ter uma polícia só, uma ostensiva e outra investigativa. Fica uma rixa, né? Fica uma rixa que é desnecessária. Uma briga na direita é desnecessária. Exatamente, Ratinho. Agora, continua o movimento. E pode até prejudicar o andamento das negociações, né? Exatamente. Agora, continua o posicionamento das motos aqui na frente, né? Que presume-se, a gente está presumindo isso já faz meia hora, mas a gente sempre tem que ser otimista nessas horas, né? Que o caso acabe de uma vez. Agora, que há essa rixa, com certeza aqui está muito claro, Ratinho. Olha só, essas são as armas, Ratinho, que foram apreendidas ontem no flat, onde estava o Fernando Dutra Pinto, quer dizer, ele estava bem armado, né? pelo jeito, ele não queria um sequestro, ele queria fazer uma guerra, né? Olha a quantidade de bomba, né? a quantidade de arma, aquilo que eu estava falando, ele gosta de arma, ele gosta de arma. Aí está o cascaio aí, o cascaio. Olha só, comprou roupas novas também, né? Olha, sapatão bonito, hein? O cara queria andar bem, ele é chique. Ele é chique, o rapaz aí. Olha, comprou um sapato bonito. Mas muitas armas, né, Ratinho? Chama a atenção aí, como ele estava... Mas ele já gostava de arma. Ele gosta de arma, tá? Desde o começo, ele foi preso por porta de arma, ele gosta de andar armado. É, e... E agora mais ainda, Ratinho. Porque durante o tiroteio, quando ele matou os dois policiais, ele feriu outros dois, o mais um policial, ele acabou ficando com as armas desses policiais mortos. Ele já tinha 45 dele, ficou com as armas desses policiais que ele matou. Na fuga, ele levou as armas também, né? Ele não é bobo, não. Não, e ele deu uma de homem-aranha, né, Ney? Desceu pelo prédio, lá, nove andares, lá na parede. Exatamente. Foi uma fuga espetacular, né? Exatamente. Surpreendeu toda a polícia. E agora, o que todo mundo estranha, é como que uma pessoa só consegue escapar ao cerco de 100 policiais que estavam lá. A informação é que ele conhece bem aquela área que ele morou há algum tempo ali, né? Mas eu acho que não justifica, né, Ratinho? O pessoal questiona muito. E ele também, a gente não pode também achar que ele é um bobão. Ele é um rapaz inteligente. Ele é um rapaz inteligente. Tanto que ele voltou no lugar onde podia dar segurança pra ele. E onde ninguém suspeitava, né? Ninguém suspeitaria ali, claro que não. Agora vale lembrar também que os corpos dos policiais Paulo Tomatso Itamaki e Marcos Amorim Bezerra estão sendo velados nesse momento na Academia da Polícia Militar, na zona oeste da capital de São Paulo, da capital paulista. Os dois investigadores, então, foram mostros pelo Fernando Dutra Pinto ontem, durante essa caçada, né, da polícia, quando ele conseguiu fugir do flat em Alphaville. E tem mais um investigador também que foi baleado. É um policial militar. Um policial militar, na verdade. São dois, Patrícia. É que um capotou o carro, né? Durante a perseguição, capotou o carro e também está internado, né? Um outro policial. Pois é, então, aí nós temos essa informação que eles estão internados, mas passam bem, né? Na verdade, ele fez um estrago aí, né, Ney? Foi, foi, foi. Ninguém esperava depois desse desfecho, né? Ninguém esperava isso, né? Inclusive, o pessoal achou que estava tudo terminado, que ele teria ido embora de São Paulo, aquela coisa toda, mas teve um desfecho totalmente inesperado. E ninguém sabe também o que pode acontecer quando sair daqui, né? Porque tem as outras, parece que tem um outro sequestrador, a informação, um outro sequestrador envolvido também. Um outro elemento, hein? que ajudou a fugir. É, mas a polícia agora deve pegar rápido aí e evidentemente que agora tem que colocar uma segurança maior aí na casa do Silvio Santo, quem sabe colocar um batalhão de polícia aí até prender o outro, porque não é perigoso ele voltar. Ah, também quero ficar livre. Estou com medo de morrer. A mulher foi presa, Ney? Oi, a mulher não, não, não. Não temos notícias da Jennifer. Nem informações dela, né, Ney? Nem o sobrenome dela, todo mundo, a polícia sabe. Apenas que ela se chama Jennifer e que possivelmente não estaria grávida. Exatamente, só Jennifer. Nem o sobrenome chegou, até ainda, né? O que é estranho, porque na igreja todo mundo conhece o Fernando. Era mais fácil checar na igreja quem é a namorada dele, porque todo mundo conhece, né? As pessoas falam. E ele vem de uma cidade pequena, né? Itapevia é uma cidade muito pequena onde todas as pessoas se conhecem. Exatamente, por isso mesmo. Então, como ela é líder do grupo de jovens da igreja, também é mais conhecido ainda, né? Mas faz tempo que ele sai da igreja, né, Ney? Faz algum tempo, mas os amigos continuam os mesmos lá no bairro, né? Mas os próprios os amigos disseram ontem em entrevista que ele era uma pessoa tranquila, calma, mas quando se envolveu aí no mundo das drogas, ele realmente se perdeu do caminho da igreja. Exatamente. O que acontece quando a pessoa se envolve com drogas, perde qualquer referencial de vida, perde qualquer conceito de valor à vida, né? Conceitos éticos, morais. Então, isso tudo vai por água abaixo, porque ela age sem saber o que está fazendo, não. Mas ela age alterada. A química da droga altera totalmente o comportamento, padrões de ética e moral, então não dá para fazer uma análise acima disso. Agora, a grande informação é que essa outra pessoa, essa senhora, essa mulher, que é uma traficante conhecida, que estaria por trás disso tudo, manipulando essas pessoas. Ele que é mais esperto e os outros, que são mais, vamos dizer, entre aspas, mais bobões, né? Foram aqueles que deram aquele mundo de bandeira, né? E vamos agora com informações do comandante Hamilton, que está sobrevando a residência do empresário Silvio Santos. Comandante. Ó, Patrícia, a situação aqui continua tranquila. Eu vou mostrar de novo lá, você vê que em volta da casa os homens da polícia estão andando com tranquilidade. Lá embaixo a imprensa já está posicionada. Eu vou... E agora os helicóprios já... Agora próximo, agora pouco, aproximou o helicóptero pequeno de uma rádio e nós solicitamos a ele que saísse, ele saiu de prontidão. Então, resumindo, a situação aqui de cima é de tranquilidade. Esperamos, estamos rezando para que tudo acabe o mais rápido possível, Patrícia. Não tenho nenhuma informação nova por enquanto. Tá certo. Obrigada, comandante. Nós vamos agora tentar um contato com outro especialista em ações anti-sequestro, doutor Eli Ramanin, e ele teve, inclusive, treinamento em Israel. Doutor, o senhor já está na linha? Eu já estou na linha. Como o senhor está vendo toda essa situação, doutor? Qual a avaliação que o senhor faz? Minha avaliação é a seguinte. Primeira coisa, até termina o procedimento do sequestro, para mim, termina quando todos os sequestradores estão presos. A família tem que estar afastada da residência deles, tem que estar em um local que nem a imprensa tem que saber, entendeu? Até termina tudo, porque sempre foi o perigo que aconteceu hoje, que o sequestrador voltou para a residência do VIP, entendeu? Do Silvio Santos. Por isso que eles precisavam ficar afastados da residência, precisavam ficar em outro lugar, e até termina tudo, até todo mundo está dentro da prisão, entendeu? Quer dizer, você acha que a família deveria ter se mudado, a família do empresário Silvio Santos, deveria pelo menos temporariamente ter se mudado dessa casa onde eles estão morando? Exatamente, até termina tudo, quando ocorre o negócio do sequestro, quando ocorreu, eles precisavam sair de lá e ficar afastados, sem ninguém sabendo onde eles estão, como está acontecendo a negociação com os sequestradores, tudo isso. No começo, ele começou bem, de uma maneira que ele não envolveu ninguém com a negociação, só que depois tudo ficou, tudo saiu de controle, entendeu? Nessa parte. Eli, nesse momento, que já passam aí quase, já são quase seis horas, nesse aguardo, e a gente aguardando o desfecho, por que, por que que, na sua, no seu conhecimento, a sua experiência, por que que está demorando tanto? porque toda a parte da negociação, ele é uma parte muito delicada, que está envolvido a vida de pessoas, tá? Pessoas que a gente gosta, e não pode correr na frente e fazer coisas de besteira, entendeu? Tem que fazer, cada coisa tem que pensar três vezes as partes que você faz. Agora, entramos em situação de negociação dentro da residência dele, então, tem que deixar os negociadores conversar com o sequestrador, tem que acalmar ele, tem que deixar ele mais cansado, porque ele já está ferido, tá? Tem que deixar ele cansado, até o momento certo, que ele vai querer se entregar. Só que, espero que a polícia não vai fazer a mesma besteira como o ônibus, tem que deixar ele entregar, e quando entrega, deixa ele se entregar, tá? Não tenta matar ele na frente de outra civil, e fazer outra besteira como a do ônibus, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, tem que deixar ele se cansar, né? Tem que trabalhar com paciência ali. Sim, sim, com paciência, com certeza, e com certeza não deixar. Eu não acho que é bom que a polícia vai tentar invadir, porque, com tudo respeito, ele já matou dois policiais, a validade é valor devido para ele, já não é mais para matar mais alguém, eu não acho que ele vai pensar duas vezes, mas vale lembrar que o secretário de Segurança Pública já determinou que está descartada a hipótese de invasão à casa do empresário Silvio Santos. Eles realmente esperam acabar essa negociação de uma maneira muito tranquila e segura, realmente. Muito obrigada. Deixa eu fazer mais uma pergunta por ele. Eli, você tem ideia por que essa quantidade enorme de sequestros está acontecendo em São Paulo? Veja bem, eu já estou aqui no Brasil já quase seis anos. O problema da maioria dos executivos é que eles não querem investir na parte de segurança, não querem, porque eles acham que isso é uma coisa que você joga dinheiro fora. Mas, pela verdade, quem quer viver aqui no Brasil e quer ser famoso e ser nas revistas e falar onde que eles moram e tudo essa informação que passa nas revistas, nas jornais, na TV, isso é perigoso. E quem quer ser famoso e quem quer ser rico aqui tem que ter segurança, ponto final. Não é uma coisa que a pessoa que é muito famosa e amável fala, eu sou muito famoso e amável ou ninguém não vai me sequestrar. Isso não funciona aqui. Isso não funciona. Quem quer rico tem que pagar e tem que ter segurança, ponto final. Entendeu? Não só na rua, também na residência. Muito bem. Está servido, então. Muito obrigado, doutor. Agora, uma boa notícia para todo o Brasil é que o empresário e apresentador Silvio Santos passa bem, a pressão dele está sendo controlada, está 12 por 8, ele está tentando se controlar, embora toda essa situação tensa, a gente fica tranquilo em saber que a saúde do empresário Silvio Santos está realmente sendo monitorada pela médica particular dele, a doutora Silvana e ele passa bem embora, esteja aí sob a mira do revólver do sequestrador Fernando Dutra Pinto. E agora a gente acabou de receber uma informação também aqui que a família do empresário Silvio Santos está na casa ao lado dos vizinhos acompanhando tudo e pedindo para que isso acabe o mais rápido possível. A família, as filhas, a esposa estão bastante nervosas, mas pedindo para que essa situação se resolva bem rápido. Olha, eu vou discordar um pouco do Eli, eu estou só lendo aqui que o mercado financeiro do Brasil todo está parado esperando, veja a importância do empresário Silvio Santos e a importância desse sequestro aí. O mercado ficou parado olhando o que está acontecendo com o Silvio Santos. Enquanto não terminar tudo isso, as mesas não passam a operar com a frequência que se opera. E é o que nós falávamos, não é, Ratinho? Como isso influencia na economia do país, né? Isso deve ser um prejuízo bastante grande. Posso sim, posso sim. Ratinho? Oi, por não. É, só um momento que dá para mostrar aqui que as pessoas, a solidariedade das pessoas, né? Que estão trazendo cartazes daqui e pedindo para que... Um deles está dizendo o seguinte, enquanto isso, anônimos estão sendo assaltados e liberte logo o homem. Quer dizer, uma maneira de solidariedade das pessoas que aqui estão chegando, né? Eles estão também conformados com a falta de segurança e o que é justo, o que é normal, né? O cidadão comum também que está aqui, que é importante, tão importante quanto o Silvio Santos. Então, é uma manifestação de carinho e apoio também aos Silvio aqui na porta da casa dele, Ratinho. E como ficam nesse caso, né, Ratinho? Como disse o especialista, os famosos têm que andar com segurança. Mas e os anônimos? Não são só os famosos que são sequestrados no país, né? O famoso é pouco sequestrado no Brasil. São aqueles empresários que têm dinheiro, que têm indústrias, que estão sendo mais sequestrados do que os famosos. Seguestrar famoso é realmente mais difícil. tanto que esse pessoal que assaltou aí é amador. Seguestrou, é amador. São inteligentes? São audaciosos. São audaciosos, mas são amadores. Mas são amadores. Não fariam. Não ia deixar a impressão digital em carro se fosse profissional. Agora, a grande verdade é a seguinte. Pô, se o camarada ganha dinheiro no país, se ele tem uma indústria que a indústria dele vai bem, se ele tem algum empreendimento que vai bem, pô, ele não pode comprar um carro. Não pode andar com um carro melhor. Então, pra que ele vai trabalhar? Se eu não, esse tipo de argumento pra mim não vale. É porque isso é defensivo, né, Ratinho? A gente não vive na prevenção. Aqui a gente precisa ter um sistema de prevenção e não combate. Por que que isso não acontece com tanta frequência nos Estados Unidos? Porque existe lá um sistema de polícia diferenciado. E de justiça rápida. Justiça rápida. Lá o processo em duas semanas está na frente do juiz. E o sistema carcerário deles também, né, Ratinho? Funciona também. Não tem nem comparação. É difícil provar que o cara é bandido, mas a hora que prova ele não sai mais. Não tem como sair. Não tem fuga. Não tem essa palhaçada que tem aqui. Não tem polícia com tanta corrupção que nem tem no Brasil. E outra coisa, Ratinho, eu acho que lá existe um certo respeito à polícia, né? O bandido hoje ele não tem mais medo da polícia. E essa ousadia também dá porque mostra-se muito na televisão que essa fraudadora do INSS, Azorgina, nunca vai pra cadeia. Tá aí, roubou o que quis e não vai pra cadeia. Tá aí, o Lalao não devolve o que ele pegou. O Luiz Estevam, ninguém devolve o que pega. Quer dizer, cria-se um clima de um país desorganizado, Patrícia. Anarquista. É por isso que está acontecendo tudo isso. Apesar que a gente pode lembrar, né, Ratinho, que a polícia tem feito um papel bastante importante e com uma certa perfeição no caso do sequestro da Patrícia Abravanel, né? Não tem. Que eles até já estavam no encalço dela, no caso, estavam no encalço dos sequestradores. Eles estão trabalhando bem, Patrícia. A polícia está trabalhando bem. O problema é que é muito sequestrador. É aquela vez, a polícia aprende, daqui a pouco estoura uma cadeia, sai todo mundo de volta, então continua o sequestro. É que é muita criminalidade pra pouca polícia, né? É muita criminalidade. Eu não sei se tem que se mudar alguma coisa no Congresso Nacional, mudar as leis, leis mais severas, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem que começar pelo sistema carcerário, viu, Ratinho? Pela minha experiência de conquista nesse... Eu acho que a impunidade é que faz tudo isso, viu? A impunidade, o camarada sabe que ele pode fazer o que quiser, daqui a pouco ele paga um advogado e ele vai lá e está liberado de novo pra cometer novos crimes. Eu acho que é isso. Essa impunidade é que faz isso. Ratinho, ontem você conversou com o Moroni Tog e ele dizia sobre a prisão perpétua pra o sequestrador. Você acha que isso realmente é o que vale no Brasil? Eu acho que não adianta também colocar a prisão perpétua e o camarada liberar ele. Aí que ele sai uma fera de lá de dentro, né? Quer dizer, é a prevenção, né, Ratinho? É a prevenção e também a organização nesse sistema carcerário que está falido. Você prendeu o sequestrador, põe ele no lugar onde ele não possa sair, ninguém possa tirar ele de lá, você está livre de um. Aí aparece um outro sequestrador. Você coloca ele lá. Aí você vai prendendo. O que está acontecendo? Você prende daqui a pouco aparece um grupinho e vai lá e tira ele de volta. Continua o sequestrador na rua. Esse é o problema. O importante é aprender e dar uma certa estrutura pra que esses pessoas que devem trabalhar, pensar outra coisa. Se ele pegou 20 anos de cadeia, que ele fique lá 20 anos na cadeia, pelo menos durante 20 anos você está livre daquele cara ali. E também trabalhar em benefício ao próprio povo brasileiro que é o mais lesado, né? Se você sequestrar, se o bandido trabalha, ele vai estar produzindo, ele vai estar podendo se pagar, né? Porque custa caro um preso hoje pro Estado. Quer dizer, ele vai estar podendo aliviar também esse custo, né? Esse buraco negro que o Estado tem que bancar todo mês. Eu acho que seria uma saída, né? Uma forma de estar melhorando esse sistema aí. O Ney tem alguma coisa pra falar, Ney? Não querendo ser alarmista, mas apenas como orientação, como todo o efetivo, praticamente todo o efetivo da polícia está no caso aqui, do sequestro e dos outros dois sequestros, na cidade aumentou muito o número de assaltos e roubos nos sinaleiros, nos faróis, em residências. Então, pra você ter uma ideia, os taxistas estão indo embora às seis horas da tarde. Então, só um alerta à população pra ficar um pouco mais atenta, mais cuidadosa, principalmente nesse período, né? Não querendo ser alarmista com o causamento. É pelo menos... Conduzida por oficiais da Polícia Militar. César e Chico. Bem, Nascimento, nós recebemos há poucos instantes uma informação. A médica, segundo os policiais do Grupamento Aéreo, Comando Aéreo da Polícia Militar, não teria ainda entrado no quarto onde está o sequestrador Fernando Dutra Pinto e o empresário Silvio Santos. Ele teria impedido a entrada da médica, a situação chegou a ficar tensa e a médica teve que sair. Por isso, ela não teria ainda atendido Fernando Dutra Pinto, que está ferido desde o tiroteio de ontem à noite, quando morreram dois policiais e um outro ficou ferido. Bom, essa é uma informação nova, porque ela já está lá dentro há bastante tempo, teria sido chamada a pedido do sequestrador e tudo indicava que ela tivesse já feito uma cirurgia para a retirada de uma bala. Essa é a informação da própria polícia que nós vimos dando nessas últimas horas. Agora, o César está esclarecendo que até nisso houve impasse, ele não permitiu que a médica chegasse até ele. É isso, César? É isso mesmo, Nascimento. Essa informação foi confirmada agora há pouco a nossa produção por um comandante do Águia, o helicóptero da PM, que trouxe a médica até aqui e manteve contato com a equipe dessa médica. A doutora Silvana Nigos é uma médica cirurgiã geral especializada em situações como essa e que pertence ao comando aéreo da Polícia Militar de São Paulo. A informação do capitão é que ela estaria ainda nas dependências da mansão, não teria chegado, portanto, ao sequestrador e depois de um certo ponto da negociação houve uma certa tensão e ela teve que sair do local. Ela não está nesse momento em contato direto com o sequestrador. Bom, essa é uma pista que indica que as negociações talvez sejam um pouco mais difíceis do que a gente imaginava, não é? porque se supunha que estivessem em um estágio mais adiantado. Também já entrou e saiu várias vezes ali da casa a irmã dele, a Lilian Kelly. E o pai, o seu Antônio Sebastião, foi também chamado e trazido ali para o local para participar das negociações. Existe, portanto, algum fator, algum impasse que está dificultando a conclusão do entendimento ali para que o sequestrador saia, não é, César? É, exatamente. Esse impasse é justamente pelo atendimento médico e pela saída dele. O sequestrador continua exigindo que seja retirado pela PM, só que ao mesmo tempo que ele exige que a negociação seja feita pela polícia militar, ele se nega a sair da casa. Por isso, os oficiais continuam naquele acesso, negociando apenas através de conversa, não vem o sequestrador, tentam convencer que ele saia da casa e seja levado pela polícia. Uma história que tinha já um final oficial, pelo menos do ponto de vista da família de Silvio Santos com aquela cena dele com a filha na sacada anteontem. Primeiro, a Patrícia Abrava, nessa sacada aí que vocês estão vendo, a Patrícia Abravanel deu aquela surpreendente entrevista para o Brasil inteiro, mostrando-se uma pessoa que o próprio pai depois reconheceu que não conhecia bem, até para ele foi uma surpresa, quando falou muito na sua fé, fez até elogios aos sequestradores, disse que foi muito bem tratada, chegou a tentar justificar o sequestro como sendo fruto da corrupção ou da pobreza do povo, enfim, explicações que na verdade hoje mostram que foram já superadas pelos fatos. Na verdade, os sequestradores não eram nada bonzinhos, tanto que um deles está lá agora com o pai dela, ameaçando o Silvio Santos. E ontem, no Jornal Nacional, uma psicóloga explicava muito bem o sentido daquela entrevista, como é a reação de uma pessoa que é sequestrada, ela por algum fator, por alguma razão psicológica, em algum momento tem uma ligação muito direta com seus sequestradores e passa a ter até admiração por eles. Isso se chama Síndrome de Estocolmo. Mas a especialista explicava que isso dura pouco tempo, que logo depois a pessoa cai na real e pode até entrar numa depressão. Porque o fato de ser sequestrado, de ficar em contato lá com os bandidos, tira a pessoa do seu estado normal, de ânimo, de espírito, enfim. E ela foi o que aconteceu com a Patrícia Bravanel. Mas esse caso parecia encerrado, vocês se lembram muito bem, o Silvio Santos veio ali na sacada, abraçou a filha, fez um discurso ali de encerramento daquela situação, entrou, a cortina se fechou e parecia que estava tudo bem. Quando na verdade hoje a história recomeça, só que agora não é mais a filha, é o pai que está em poder do sequestrador. apenas confirmando, o restante da família está em segurança numa casa vizinha para onde foi levada no começo da manhã por iniciativa de um capitão da Polícia Militar. César o Chico. Bem, nós estamos acompanhando há seis horas exatamente a situação aqui na casa. O que é que ele não confia no senhor porque ele não conhece o senhor, por isso que o senhor não pode entrar dentro. Por esse motivo é evidente que eu não posso entrar. Mas eu queria ter tido essa informação antes, né? Se é por isso eu entendo perfeitamente. Eu só quero que um outro que ele tenha confiança entre. Tem um outro advogado e apenas o senhor que o pai contratou a revelia do filho. Nesse caso, o senhor vai continuar, vai tentar negociar, o senhor sai do caso. O senhor está lá dentro, o senhor sabe me informar. O pai dele está lá dentro então eu vou ficar até que o pai dele diga que não precisa mais de mim porque eu estou aqui na confiança do pai dele. Portanto, enquanto o pai dele achar que eu devo estar aqui eu vou ficar. Agora essa é uma atitude correta dele por não confiar no senhor, conhecer o senhor, não confiar e não permitir entrar no senhor, Fernando? É uma atitude correta dele ou não? Muito subjetivo, né? Se ele conhecesse um outro advogado, eu acredito que seria perfeito, mas o que eu não acho adequado é ficar sem um acompanhamento jurídico num caso desse, né? Mas enfim, é um pouco de questão pessoal dele, né? Mas de qualquer maneira eu estou aí à disposição do pai dele que me pediu hoje de manhã ainda que estivesse aqui. Tá? Muito obrigado, então. Boa sorte, professor. Eu agradeço a informação. Tá aí, Ratinho, tentando ajudar também informando, né? O advogado, né? Muito bem. Obrigado, Ney. Agora vale lembrar, Ratinho, acabou de chegar também pra gente a informação que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Marco Vinícius Feitreluz, ele está bem próximo ao local do sequestro, acompanhando de perto. Ele não quer ir até lá pra não atrapalhar e também não agitar as negociações. E vale lembrar e reforçar que ele disse que não está descartada a hipótese de invasão. eles querem acabar com esse problema fazendo uma negociação tranquila pra libertação do empresário do Chico Santos. Quer dizer, ele está acompanhando bem de perto, mas quer evitar qualquer tipo de problema ali no local. É importante a gente saber disso, meu secretário. Ele quer uma tranquilidade, quer manter a tranquilidade. Ele está ali, está coordenando, porque ele não está lá num gabinete, despachando, né? Ou não está lá onde é que ele já está. O governador. Está perto, está acompanhando. Ele já está bom, está bom. Eu acho que está na extinção. Ele está sendo também precavido, né, Ratinho? Porque a chegada dele vai causar um tumulto e que o próprio sequestrador pode se assustar. Aí sim, aí a gente fica mais tranquilo, saber que está interessado no caso. Está acompanhando de perto. Só para a gente saber que está acompanhando, que está interessado, já é importante, porque ele trabalhou até ontem, ele estava correndo atrás, estava... e a gente achou estranho que ele não estivesse ali agora. Mas agora, confirmando, ele está próximo, né, dando as instruções que ele precisa dar. E reforça, descarta a possibilidade de qualquer tipo de invasão na casa. Eles querem acabar esse acontecimento com uma liberação tranquila, uma negociação tranquila. Até por isso, ele não vai até lá para manter a situação sob controle, mas com muita tranquilidade para garantir a segurança do empresário Silvio Santos. para ver a inteligência do marginal, do rapaz. Ele levou o Silvio Santos para dentro do pai. Sabe? Ele não deu essa moleza que nem... Ah, nós estamos numa mesa aqui, vai, não vai. Não, levou, ele está sozinho lá. Se não façam besteira, porque se não... Eu acho que o único que está podendo convencer o rapaz agora é o próprio Silvio Santos. Porque a polícia não está tendo nem acesso para falar com ele. A polícia está no corredor, a médica está na cozinha e eles estão mantendo contato dessa maneira. E o Silvio está, sob a mira do sequestrador no quarto, né? Viu, Artinho? O que normalmente acontece é que o sequestrador fica com o refém numa janela, né? Para mostrar para a polícia, para ameaçar, fazer aquele tipo de chantagem toda. Só que ele não foi bobo nem nada, né? Mostra que ele é esperto porque estaria assim na mira dos atiradores, né? Dos atiradores de elite. Então ele foi para um lugar totalmente escondido onde a polícia não tem alcance, não possa ver, né? Então ele é de bobo, acho que não tem nada não, hein? É. Ele... ele é muito inteligente. Talvez não seja, não tivesse um passado de crimes, mas ele é muito inteligente para esse tipo de coisa. Ele está lá, segurando lá o Silvio Santos dentro do... E também por ser tratado o Silvio Santos, né, Ratinho? Não... Não... Não há necessidade de expor, né? A vida dele aqui. Então a gente tem que torcer é para acabar logo, né? Essa torcida a gente está... O Brasil inteiro está torcendo, tem gente rezando. Muitas manifestações de solidariedade estão chegando aqui para a gente, né? O país todo está comovido com essa situação. Eu só queria pedir mais uma vez para a direção, se você consegue colocar um fax no ar e esse fax vocês receberiam e ir passando para a gente para as pessoas darem ideias aqui, né? da ideia, porque é importante isso daí. Eu sempre acho que toda a interatividade num caso desse é importante. Colocar a gente para falar no ar, como colocamos aí o doutor Eli, como foi colocado o coronel. Eu acho importante até para dar uma tranquilidade maior para as pessoas que estão assistindo em casa. Porque tem muita gente que pensa o pior, né? Ah, está com o revólver lá, pode disparar o revólver e tal e coisa. E não está acontecendo isso. Só que... O clima é de tranquilidade, embora tenso, né, Ratinho? Mas a polícia tenta manter a tranquilidade para que nada, nada saia errado, para que as negociações sejam feitas com muita segurança, que é importante nesse momento, né? Para que a libertação seja feita com tranquilidade e segurança. Patrícia? Oi? Só mais uma informação. O doutor Alfredo Valente, que é médico do resgate, ele disse para a gente agora ainda há pouco que nenhum médico atendeu o Fernando, tá? Nenhum médico. Até você já informou antes, né? que ele teme que algum médico possa sedá-lo, alguma coisa assim, mas nenhum médico atendeu o Fernando, que continua machucado. Segundo a informação, parece que um tiro na perna mesmo, tá? Pois é, ele pediu há três horas a presença de uma médica e quem entrou foi a doutora Silvana Nigro, que é médica particular, segundo informações do empresário Chico Santos, mas ela se mantém na cozinha, ele não deixa que ela medique ele de maneira nenhuma, com medo até de ser sedado, enfim, de que ela possa fazer alguma coisa. mas não é a intenção de ninguém, a intenção é que ele se entregue, que ele tenha a garantia da vida dele e que tudo corra, né Ratinho, com tranquilidade na intenção da polícia, o secretário já garantiu que não há a possibilidade de invasão, tá descartada essa hipótese, eles querem realmente que essa negociação seja feita com muita tranquilidade e com segurança. E até porque não tem como invadir, ele tá dentro do quarto lá. Uma arma apontada, né? Uma arma apontada, como é que vai invadir? Não vai invadir, não tem nem... Primeiro, não tem intenção. Segundo, ele só tem um jeito, ele tem que se entregar. Se entregar com segurança de vida, é o melhor que pode acontecer agora. Viu Ratinho, como acontece nos sequestros, né? Inclusive, ele deve estar assistindo alguém, deve ter alguma televisão ligada dentro da casa do Silvio. Se ele estiver ouvindo, algum parente estiver ouvindo, até ele poderia pedir a presença de uma equipe, pode ser da nossa própria equipe do SBT, pra garantir a saída dele, né? Eu acho uma maneira até dele ter uma segurança um pouco maior, né? A imprensa inteira tá aí. A garantia da data. termina esses passos, né? E se ele estiver assistindo, se ele estiver assistindo você falar, por exemplo, que você estiver me assistindo lá, ele já tá vendo, já tá a imprensa inteira, ninguém vai fazer bobagem, aí. Exatamente. A única pessoa que pode fazer bobagem, aí, é ele. Exatamente. Sabe? Ninguém vai fazer bobagem, ninguém quer isso. Tá o Brasil de olho, né? A polícia tá querendo tranquilidade, quer que ele se entregue numa boa, entendeu? Não há necessidade de transferir o problema, porque seria uma transferência de problema, né? Porque eu acho que a tentativa de se ele quisesse fugir, ele já teria pedido alguma coisa. Ele não quer fugir, ele quer se entregar. Se ele quer se entregar, vamos deixar, vamos arrumar um jeito de ele se entregar. É a única forma. Talvez seja isso que a polícia tá tendo toda essa demora e essa demora é uma estratégia da polícia pra que ele não faça nenhuma bobagem. Quem tá entrando ali, Ney, na casa? Oi, oi. Tá entrando alguns homens? É, tão chegando mais alguns homens aqui, mas não dá pra identificá-los à distância, né? A cada minuto chegam carros da polícia, pessoal daqui da própria polícia mesmo, e não dá pra identificar a distância, porque na posição que nós estamos aqui não dá pra ver, porque tem um muro bem na frente, né? Mas parece que é o pessoal do GAT mesmo, viu? E vale lembrar que mais dois sequestros estão em andamento em São Paulo. Um bem próximo da casa do empresário Silvio Santos, onde a família inteira tá como refém sob a mira de uma metralhadora. E parece que um agora há pouco, né, Ratinho? E um já foi liberado. Foi. Acabou agora há pouco. Um era uma cobrança de conta. Uma cobrança de conta, mas ele sequestrou a pessoa, né? E além desses, mais cinco já estavam em andamento. Esses dois aconteceram hoje. Uma senhora, uma empresária que é descendente de japonês, que tá... Foi sequestrada antes de ontem. Nenhuma notícia até agora. Um empresário também, né, que tá sob... Agora uma orientação mais intensa por aqui, viu? Parece que tem uma correria do pessoal do GAT aqui, viu? Uma correria que foge um pouco a normalidade das últimas duas horas. O pessoal tá meio apressado. Lá dentro parece que alguma coisa aconteceu, que o próprio advogado tá com... E o advogado continua aí, né, Ratinho? E um detalhe, não tem mais nenhum policial aqui nas proximidades onde nós estamos que tava repleto, né? Todo o pessoal que tava aqui, tava paisando aqui por causa da gente, tá todo mundo lá com as emiliações da casa. Parece que alguma coisa lá dentro aconteceu. Tem uma viatura se posicionando ali, vamos ver aqui qual a novidade. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Por enquanto, os policiais... mantém a câmara aí nesse local. Tá, tá, perfeito, perfeito. Pra gente... Se tiver alguma novidade, a gente não está pro povo do Brasil até pra dar tranquilidade. A novidade que vai ter aí nós já sabemos. Ele vai se entregar pra polícia e a gente vai voltar à normalidade e torcendo pra que os outros sequestros que estão em andamento também termine bem. Vários carros da polícia tão aí, né? Logo cedo, oito chegaram, já se posicionaram. Uma ambulância, né, Ratinho? Corpo de bombeiros, quer dizer, tá tudo acionado, só esperando... É, a ambulância tá saindo nesse momento aqui, viu? Tá saindo a ambulância aqui? Até porque vale lembrar... Parece que sem ninguém? Que o empresário Silvio Santos teve algumas oscilações na pressão, mas já passa bem, já está com a pressão normal, enfim, já foi medicado. Só o sequestrador que realmente a pedido dele à médica há três horas chegou na casa, há três horas e meia agora. A ambulância, então, tá se preparando pra sair aqui, vamos ver se vai sair, se vai apenas fazer a curva pra tomar um novo posicionamento aqui. Mas o Fernando Dutra Pinto não quer ser medicado de maneira alguma com medo de ser sedado. É, hoje no meu programa eu vou mostrar o chupacabra, se eu mandasse lá pra ele, quem sabe, ele aceitava. Porque o chupacabra, ele puxa o sangue e não faz ferimento. Hã? Então, quem sabe? Pois é. Aqui, olha, não adianta a gente também fazer drama. O problema é que está tranquilo. Aqui, não estou aqui, nem eu, né, Patrícia, estamos aqui fazendo drama. É que a situação está tranquila, ele vai, é só uma questão de tempo, de minutos. esse tempo é natural, né, Ratinho? a polícia quer essa paciência, quer pra ver se ele... Até pra garantir a segurança dele, vai sair no avô aí, vai ser julgado. O que que acontecer? Pra terminar, mais ou menos bem, mais ou menos bem. Porque tá ruim, mas aquela história, tá ruim, mas tá bom, né? Porque o pior, lamentavelmente, aconteceu, dele ter matado aí dois policiais. Vale lembrar, então, olha só, Ratinho, os momentos em que a família do empresário Silvio Santos, as filhas e a esposa deixaram a casa e ele só manteve, é, logo por 8 horas da manhã. Se ele tivesse mal intencionado de querer matar todo mundo, ele teria segurado todo mundo. Não, ele quer uma negociação, tanto que ele liberou a esposa do Silvio Santos e as filhas, falou, pode ir embora, não tem problema nenhum. Sabe, ele só quer uma negociação pra ele sair livre, só isso. Aí o momento que eles estavam saindo aí, quem não viu essa imagem ainda, a imagem cedida pela TV Bandeirantes, onde mostra a saída da esposa do Silvio Santos e das filhas indo pra uma casa de uma vizinha. Onde elas estão até agora? Estão até agora, aguardando. pedindo como todo o Brasil, com certeza, pra que essa situação acabe o mais rápido possível, com tranquilidade, com segurança, pra que a libertação seja feita o mais rápido possível. Elas foram pegas de surpresas, todas foram, todos, inclusive o empresário Silvio Santos. Oi, 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 oi Ratinho, alguma novidade? A gente tem a informação aqui também, que parece que, a gente quer estar sendo otimista o tempo todo, até dá a impressão que o tempo está se resolvendo, mas parece que alguma coisa resolveu lá. O capitão Miranda está dando uma entrevista agora, e ele que é o cara, que é a pessoa que iniciou a operação, eu vou ver se eu pego o depoimento dele, mas só pra ter uma ideia, olha como é que nós estamos trabalhando aqui, só um minutinho, Ratinho, olha aqui, nós temos que ficar posicionado aqui, agachado aqui no chão para não atrapalhar o pessoal, e a casa dos filhos que está acontecendo está lá na pronta, olha lá, a distância, por isso que às vezes dificulta a informação, dificulta o acesso, mas esse é o limite que nós temos aqui, né, então daqui pra cá ninguém entra mais, então a dificuldade é grande, mas vamos tentar pegar o depoimento do comandante. Está saindo um carro aí. Parece que a ambulância também já deixou a casa do empresário Silvio Santos, apenas a médica, a Silvana Nigro, é que continua dentro da residência, quer dizer, é o que parece que é o fim, né, Ratinho? Agora encostou um carro lá que não tinha necessidade de encostar, se fosse normal a coisa, agora encostou lá, deve estar acontecendo alguma movimentação, que a câmera está muito longe, não dá pra gente ver tão de perto. Ô, Ney, Oi, Ratinho. Todo mundo está posicionado na mesma distância? A mesma distância, aqui ninguém passa, ninguém, está todo mundo cercado por um cordão de isolamento aqui desse pedaço aqui, ninguém passa, imprensa nenhuma passa aqui. Ok, parece, acabou de chegar uma informação da polícia aqui, pra gente que já tem uma viatura preparada na rampa da casa do empresário Stívio Santos, pra qualquer momento aí estar podendo levar. Exatamente. E só um detalhe, Patrícia, a nossa função aqui, deixar bem claro, a nossa função aqui é ficar de plantão aqui na porta, porque a qualquer momento pode sair o Fernando, pode sair o Fernando, né? Então a gente poderia estar em outro ponto fazendo matérias, reportagens frias, mas no momento o que interessa pra nós é pegar o momento e ver o que acontece aqui na casa do Stívio Santos. Exatamente. É o que interessa a todo o Brasil, né? O Brasil tá todo mobilizado. Aqui na frente da casa do Stívio Santos, que é o local que mais interessa, né? O comandante falando, o capitão falando, a gente poderia trazer, mas nesse momento não interessa, o interessa pra nós, até pra informar pro público, é o que vai acontecer aqui na porta e na casa do Stívio Santos, concorda? E já tem, eu tô vendo aqui, já tem uma viatura na escada lá mesmo. Tem uma viatura na rampa. Exatamente, na rampa ali. Então o nosso momento mais importante aqui na porta da casa do Stívio Santos, né? Ok? E vale lembrar que tá chegando aqui muito, né, Ratinho? Muita solidariedade do povo brasileiro que tá aí todo comovido e acompanhando essa situação que tá vivendo o apresentador Stívio Santos, que é tão querido, né? Todo mundo gosta do Stívio Santos. Que só traz alegria pro povo brasileiro. É o que ele fez a vida toda, né? Eu acho que, por isso que eu penso que o sequestrador é amador porque escolheu mal a vítima, né? Escolheu mal. Você escolhe uma pessoa que é querida pelo Brasil inteiro? Já fica muito mais difícil o sequestro, a procura do povo. Você já imaginou o povo ficar um domingo sem o Stívio Santos? Você me fala onde é que ele tá? A pergunta é essa. Onde é que ele tá? O que aconteceu? Como aconteceu domingo passado. Com certeza. Quando não teve o programa todo mundo se perguntando. Puxa, o domingo já não ficou igual pra aquelas pessoas que ficam acostumadas a assistir o Stívio Santos todo domingo. Então começaram a se perguntar. Estão mais policiais correndo agora ali? Alguma coisa? Movimentação de correria. Quando tem correria a gente já espera novidade, né? Claro. Vamos ver então ali. É, tem bastante movimentação lá agora. Tem, tem. Parece que alguma coisa nova vai acontecer ali. Mas por que esse povo entra e sai, Ney? Pois é, né? A gente também não sabe por que... Mas pelo que parece eles entram até o corredor e até o limite que eles podem chegar e conversam com eles de alguma maneira que tá no quarto o empresário Silvio Santos que tá no quarto com o sequestrador fedando Dutra Pinto e sempre com o revólver apontado pro empresário. O secretário de segurança tá na região evidentemente dando instruções. Eu acho que vai... Estão se preparando pra saída já do... Nós estamos esperando um pouquinho. Parece que vai fazer efeito aqui a... Ele vai ser medicado pra poder sair. A informação que nós temos é essa. Ele vai... Ele já foi medicado só fazer o efeito no medicamento ali e ele vai sair, ok? Muito bem. Efeito que a gente ia assim melhorar um pouco a perna dele daquela coisa toda, né? É, ele já recebeu os primeiros socorros, né? Uma vez que ele recebeu um tiro na região Lombar ontem quando ele participou da fuga espetacular do... do... Homem-Aranha, né? Em Alphaville. Ele foi conhecido como Homem-Aranha desceu nas paredes. É, porque descer dez andares não foram nove foram dez andares eu estive lá no local como Homem-Aranha exatamente. É uma movimentação não... é pouco comum, né? Durante toda manhã foi tranquila a movimentação da polícia e agora... E vale lembrar que o Fernando já pediu um colete à prova de balas quer dizer, as coisas estão caminhando aí pro fim desse desfecho desse... Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Já tá valendo as relações do povo que reza mais aí, mais um pouquinho. Ali a impressão é que eles estão traçando uma estratégia assim, emergencial, né? Estão reunidos conversando para os últimos detalhes a impressão que passa é essa já pediu calma pro pessoal chegou mais uma pessoa como algum comandante pedindo calma, né? Parece que tá chegando ao fim em Ratinho, Patrícia. É o que o Brasil espera, né, Ney? Ô, Ney, toda a imprensa tá aí, Ney? Toda a imprensa do Brasil inteiro tá aqui todos os veículos jornais, rádio, televisão todo mundo aqui todo mundo na mesma expectativa que eu, você, Patrícia, né? Que o Brasil... E muitas manifestações de solidariedade olha só mais um carro ali, né, Ratinho? É, tem mais um carro aqui que... Se posicionando aí, né? Não teria por que estar ali, né? Um carro comum, né? Tem alguma função ali específica, né? É, tudo indica que as coisas estão caminhando bem Exatamente Pra um final seguro E vale lembrar, né, Ratinho que mais dois sequestros estão em andamento começaram hoje, né? Não, começaram Hoje dois Já 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 esclareceu Mas cinco mais um quer dizer, são seis sequestros em andamento que a imprensa conhece, né? E que a polícia também sabe O rapaz você movimentou lá com aquele escudo que eles usam pra... É, como nós já informamos anteriormente esse pessoal que tá com o escudo aí é aquele pessoal que vai fazer a proteção no caso deles saírem daquela casa até o veículo Então é normal que eles tenham esses escudos até pra proteger, né? É uma maneira de... Uma segurança Uma segurança pra própria vida do sequestrador Claro, claro que faz parte pra ele também se sentir mais seguro e resolver se entregar, né? E demonstra que a polícia tá fazendo de tudo pra que ele confie, né, Ratinho e saia com tranquilidade pra que ele perceba que a polícia quer que esse final realmente tenha um desfecho bastante tranquilo e seguro pra vida tanto dele quanto do empresário Silvio Santos Olha só, eles estão entrando na casa, né? Com o escudo os homens do Gat que estão fazendo um trabalho, né? Desde que libertaram a Patrícia filha do empresário bastante eficiente, né? É, eu... Pelo que a gente conhece o Silvio Santos repetindo o Brasil conhece o Silvio Santos pela televisão e a gente conhece o Silvio Santos mais de perto Silvio Santos é um homem muito tranquilo, viu? E ele nesse momento mesmo estando lá sobre a mira de um revólver ele deve estar muito tranquilo e conversando com o rapaz pra poder sair numa boa de lá Eu acho... Até tentando tranquilizar o próprio sequestrador, né? Não tem nem dúvida Vou repetir o sequestrador só voltou pra casa do Silvio Santos pra pedir segurança de vida Ele ficou muito acuado, né? Porque toda a polícia de São Paulo tava atrás dele ontem No calço dele podia ir, era lá porque era um caminho que ninguém imaginava que ele fosse Ele surpreendeu a todos, né? E mostrou uma audácia de um sequestrador que faz o seu primeiro sequestro aí, segundo a polícia, né? O primeiro sequestro Ele tinha passagem só pro porto de arma era evangélico largou a mão da igreja começou a participar de... Primeiro começou a se meter com droga depois que deixou a igreja que é o primeiro passo, né? As drogas realmente é o primeiro passo pra entrada na criminalidade, né? Ô, Cordinópolis Esse negócio do pessoal aí Já prepara uns caídas aí, né, Certo? Por que que o pessoal entra com o escudo aí, hein? É justamente pra fazer a cobertura, né, Ratinho? Nada mais é só o armamento normal usado pelo GAT mas de acordo com o pessoal aqui tá tudo caminho normal e já tá preparando pra que ele se entregue Muito bem Tá bom? Ele exigia, por exemplo, o governador e tal mas agora parece que a coisa de acordo com as normas que temos aqui ele já vai se entregar e o pessoal já tá preparando a nossa saída Tudo bem, então Tá bom, Ratinho? Tá certo Muito obrigado, então Opa, ok, ok Um abraço Obrigado Obrigado O Cordinópolis eu não sei por que que ele é deputado devia continuar sendo polícia, né? Ele gosta e entende, né? Ele é um homem que entende tem umas posições meio radicais mas ele entende realmente de polícia a vida inteira fez isso agora ele foi ele agora está deputado mas disse pra mim ontem inclusive que a vontade que ele tem de voltar ser policial a correr atrás de pegar esses casos aí que são ele pegava a casa difícil, né? O Conte Lopes e ele está dizendo que está na hora de ele se entregar pelos movimentos que ele está vendo ali pela experiência que ele tem vamos aguardar é o que a gente está fazendo está fazendo aqui desde as sete horas da manhã aguardando e torcendo, né? E torcendo para que a coisa acabe rápido e com tranquilidade e segurança E muitas vezes a gente dá um silênciozinho daqui, Ratinho porque às vezes a coisa não evolui, né? E você chega a não ter tantas informações, né? Uma atrás da outra porque a coisa é o compasso de espera você tem que infelizmente tem que contar com esse tempo né? Que é esse período de espera que é angustiante pra gente imagina pra quem está lá dentro da casa, né? Pra família pro próprio Silvio enfim esse é o tempo que se espera mas é assim mesmo Ô Ney, tem muita televisão ao vivo aí como a gente? Vamos tentar mostrar então, Ratinho Vamos lá Vamos tentar mostrar aqui não é só mostrar o pessoal que está aqui cobrindo é meio difícil porque nós estamos posicionados aqui num jeito que olha só todo o pessoal de todas as emissoras rádios jornais todo mundo aqui na mesma expectativa que a gente, né? É muita gente pra você ter ideia de quantas pessoas quantos profissionais estão aqui aguardando Tem alguém vendendo pipoca aí, não? Não, ainda não tem aparecendo seis cães aqui mas foram impedidos de entrar Cãezinho em Vila Latinha Vamos juntar a gente e pipoqueiro primeiro que aparece É, mas os jornalistas estão a postos ali pra... Ninguém quer comer pipoca ali, não Qualquer movimentação diferente na casa O Ney, mais oi Mais ou menos que distância vocês estão da casa aí? Ó, mais ou menos uns 150 metros por aí da casa do Silvio, né? E tem um muro muito alto que tampa justamente o corredor onde o pessoal se desloca o tempo todo e como a gente como repórter tem que ficar agachado o tempo todo pra não ficar na frente das câmeras então fica um pouco difícil mas a mais ou menos 150 metros da casa do Silvio Mas a gente consegue mostrar essa imagem do corredor com o helicóptero com o comandante Hamilton e que dá pra perceber que ali na porta né Ratinho olha, tem uma concentração de alguns homens da polícia militar Comandante Hamilton o senhor tem mais informações aí? Não, Patrícia continua o mesmo o quadro agora é o que você falou mas aí em volta a situação é tranquila você vê que não tem nada a mais eu vou abrir um pouco mais pra você ver que inclusive a imprensa já se concentrou a polícia isolou está totalmente limpa a área vou abrindo um pouquinho a mais a imagem mas por enquanto não tem rosado os helicópteros continuam longe bem distante então essa é a imagem que eu tenho agora a rua limpa limpa para que possa continuar a negociação Tá joia comandante muito obrigada quer dizer a área já foi liberada como o próprio sequestrador pediu né Ratinho? Ele quer ir pro fórum ele não quer ir pra delegacia evidentemente ele tá com medo de ir pra delegacia ele quer pra um fórum ficar lá mas uma hora ele não vai poder ficar morando lá no fórum ele vai ter que uma hora ir pra delegacia ou pra uma prisão provisória já que é um flagrante então ele vai pra uma prisão provisória e depois ele vai ser julgado e daí vai pra onde a justiça determinar é mas vale lembrar que o próprio Fernando ele já pediu um colete a prova de balas né? quer dizer parece que as coisas estão caminhando ao fim se Deus quiser um fim tranquilo e seguro para os dois né Ratinho? é e a informação que tá se tendo aqui que é aqui do das pessoas que estão lá dentro o Silvio Santos é o mais tranquilo tá numa tranquilidade já conversou com o pessoal já tá numa boa e vai sair dessa sem problema nenhum parece que o helicóptero chegou aqui se aproximou bem aqui pertinho mesmo aqui atrás nós temos uma quadra de uma escola onde possivelmente ele sairia ou não de helicóptero não sei uma das possibilidades ele poderia até sair de helicóptero daqui Ratinho quanto ao destino não sabemos ainda né? se pode ser o depátrio ou a antissequestro essa informação não temos ainda mas tem algum helicóptero perto aí não? é, passou um helicóptero agora aqui que não deu pra identificar certinho mas parece que ele baixou na altura dessa escola né? vamos só checar aqui mas a informação a princípio é essa e acabou de chegar uma informação aqui Ratinho é o Águia da PM acabou de chegar uma informação aqui que o ministro da justiça José Gregório que ia viajar hoje pra África pra participar da conferência mundial sobre racismo ele cancelou a viagem ele está disponibilizando se necessário a polícia federal também quer dizer pra também ajudar nesse caso da invasão da casa do empresário Silvio Santos quer dizer ele está acompanhando de perto também toda a situação e cancelou a viagem até que essa situação se resolva quer dizer o Brasil realmente todo está aí torcendo e tentando dar o maior apoio possível pra que essa situação acabe o mais rápido eu não sei se o comandante Amil tem condição Ratinho e Patrícia parece que esse helicóptero do grupo Águia que passou por aqui parece que ele baixou realmente nessa escola né? que seria um dos pontos que provavelmente o sequestrador pegaria esse helicóptero pra sair daqui é a escola Pio 12 logo cedo a escola os alunos já foram liberados pra deixar o pátio da escola ou a quadra não tenho bem certeza já a disposição de um possível pouso de um helicóptero até pra enfim pra levar o Fernando pro fórum pra onde a justiça determinar perfeito e uma outra informação é de que quase no fim do sequestro o governador gerado álcool resolveu vir pra cá parece que ele está vindo pra cá nesse momento ok? certo vamos aguardar então a presença do governador aí que pode ajudar a sair mais rápido isso daí porque a apreensão no Brasil é total viu Ney? só que ele tem que chegar antes não adianta chegar depois tem que chegar agora o horário importante está aqui mas o secretário de segurança pública Marcos Vinícius Petreluz ele está acompanhando num lugar bem próximo da casa do empresário Silvio Santos ele resolveu não chegar até aí pra até evitar o tumulto e possivelmente assustar o sequestrador quer dizer a polícia o secretário tanto o próprio governador de São Paulo né Ratinho como ele mesmo anunciou ele está acompanhando ele cancelou na verdade nós aqui até criticamos por um momento aqui mas ele cancelou ele cancelou a agenda e veio pro gabinete pra acompanhar agora ele deve agora esperou a negociação evidentemente pra não atrapalhar e deve estar indo pra acompanhar pra acompanhar a saída do rapaz daí né até mais uma garantia né Ratinho de vida pro Fernando você me lembra aquele sequestrador aquele pereja pareja 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 é o pareja depois que fez um monte de passagem tinha um monte de gente apaixonada por ele ai tadinho do pareja foi preso e mataram ele é o que ele recebia de cartas ali dentro eu fui conversar com ele o que ele recebia de cartas de garotas mulheres apaixonadas é uma coisa incrível é um absurdo de repente um sequestrador acaba virando herói é o que estava acontecendo com ele tinha gente que ia fazer filme com ele e o sequestro é crime hediondo eu tenho que sempre enfatizar isso o sequestro é um crime hediondo a pessoa não tem chance alguma de defesa olha só aí é o corredor então de entrada da porta lateral da casa do empresário Silvio Santos onde estão os homens da polícia militar aguardando as decisões que devem ser tomadas para a libertação mais rápida do empresário Silvio Santos e a vinda do governador Gerardo Alckmin para cá foi um pedido pessoal do Silvio Santos foi um pedido pessoal do Silvio Santos que o governador viesse até aqui na verdade não foi o Silvio que está pedindo isso é o sequestrador que deve ter falado para o Silvio Santos vamos pedir a presença do governador aqui também para eu ter mais garantia de vida e o Silvio evidentemente que pediu e evidentemente que o governador vai atender já está a caminho né Ney exatamente está a caminho está para chegar aqui na casa mas que foi um pedido pode ser até que o sequestrador tenha pedido ah sim o Silvio não ia pedir se não tivesse o pedido do sequestrador claro são garantias que ele está querendo eu quero o governador eu estou torcendo para ele não pedir eu aí né o que eu vou fazer se ele pedir eu não vou também estou avisado mas agora deu uma 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 tranquilidade maior eles estão acertando para sair eles devem estar acertando a estratégia de sair do Fernando olha só a movimentação é tranquila então ali na entrada a moça está com medo na entrada comandante Hamilton vamos com o senhor agora com mais informações o senhor já viu onde pousou o helicóptero Águia da polícia militar assim eu vou mostrar para você agora está aqui próximo foi no colégio Pio 12 mesmo exatamente ele pousou numa quadra aqui eu vou eu vou girando com cuidado para não me aproximar da casa do Silvio é nessa área é nessa área verde aqui eu vou mostrar você vê que está bem próximo aqui na frente eu já tenho as instalações do colégio Pio 12 e o Águia está aqui pelo que acabamos de receber de informações já tinha o governador geral do Alckmin olha o secretário Petreluzi não é? aparece na imagem acabou de chegar Patrícia o governador já chegou acabou nesse momento de entrar na casa do Silvio Santos o governador e o secretário de segurança pública então já estão entrando na casa do Silvio Santos temos uma novidade aqui desculpa novidade aqui com o advogado a novidade doutor é, eu acabei de presenciar a entrada do governador geral do Alckmin na casa e continuo aguardando para ver se posso entrar ou se pelo menos tenho uma satisfação se eu não posso o motivo é só isso que eu estou aguardando até o momento o motivo ele já sabe até o momento eu só sei das supostas justificativas por conta da imprensa e são justificativas desencontradas não é? cada repórter aqui diz uma versão mais ou menos de uma linha que o Fernando não conhece que o Fernando não quer que o pai quer ou que o pai não quer enfim eu ainda estou aguardando uma versão oficial uma informação oficial que eu não estou tendo se as autoridades constituídas entendem que não é o caso do advogado estar participando da negociação o mínimo até por uma questão até mesmo de educação é estar informando o motivo específico dessa não participação e é só isso que eu aguardo eu aguardo uma informação oficial eu não tenho nenhuma informação oficial qualquer informação que eu tenho é aqui com vocês tá joia muito obrigado ok muito obrigado nós estamos agora com o ministro da justiça José Gregorio na linha boa tarde ministro boa tarde como o senhor está vendo essa situação o senhor cancelou uma viagem para a África para acompanhar também essa invasão na casa do empresário Silvio Santos né ministro é porque realmente não teria sentido viajar com um caso desse ainda sem conclusão eu acabei de falar com o governador do estado que porminorizadamente me contou das providências tomadas ele está confiante que essa negociação chegue a um termo satisfatório e essa tensão e essa esse crime que está sendo praticado de sequestro e cárcere privado seja interrompido ele está nessa esperança como de resto eu estou e toda a população brasileira que está seguindo maneira que a polícia federal eu deixei de sobreaviso para prestar a ajuda que for solicitada no momento que for solicitado ministro sim o ministro Ratinho que está falando sim Ratinho a pergunta que nós fazemos é o seguinte a gente sabe que a polícia tem feito um trabalho grande para pegar sequestradores e que o número de sequestradores está crescendo muito em todo o Brasil mais em São Paulo agora a gente pergunta não existe uma maneira de segurar o sequestrador o sequestro que é um crime hediondo a gente sabe que a punição que a pena para o sequestrador é uma pena uma pena pesada mas parece que ele não fica na cadeia parece que ele não tem mais um medo de ir para a cadeia o que o que o ministério podia fazer para melhorar isso para dar um pouco mais de segurança bom nós estamos como você disse bem diante de um crime hediondo que chega a pena máxima no direito brasileiro que é 30 anos e estamos dando apoio a um problema que é estadual mas que o governo federal não pode deixar de colaborar no sentido de melhorar o sistema prisional brasileiro para aquele que seja condenado pela justiça fique efetivamente preso nas condições em que deve ficar quando o crime é hediondo quer dizer sem direito a qualquer benefício de maneira que o esforço que nós temos feito e que vamos intensificar porque hoje todo o assunto de segurança merece a maior prioridade o maior empenho também do governo federal é no sentido de que as condenações que vierem com a justiça pela justiça sejam efetivamente cumpridas esse é ponto de honra para o ministério da justiça mas ministro a preocupação do povo e do que a gente recebe de e-mails de carta de fax é que o medo da população é esse inclusive de muitos empresários é que quando se prende que a polícia faz o trabalho quando acontece o sequestro e que quando se prende daqui a pouco esta mesma gente que foi presa ela está na rua não existe uma fórmula de se criar através do congresso nacional através de lei vamos prestar atenção aliás são os momentos finais então da invasão da casa do empresário Silvio Santos estão todos no aguardo da liberação do empresário e da saída do sequestrador Fernando Dutra Pinto que já está há mais de sete horas dentro da casa do empresário Silvio Santos e nós aqui também plosiano plosiano tem gente não está a ver não está ao vivo aqui mas está depois a gente tenta fazer a nossa provada a polícia então está tentando liberar a área para que ele possa sair com toda tranquilidade aqui está um tumulto muito grande Patrícia Ratinho por parte do pessoal que quer fazer imagem o cordão de isolamento aqui parece que foi rompido com privilégio para alguns jornalistas de outras emissoras então o pessoal também que conformado a imprensa para ninguém ser priorizado direitos iguais a imprensa que se manteve até agora num comportamento bastante correto eu acho que não vai agora atrapalhar as negociações da libertação é que tem um companheiro de uma outra grande rede que achou que tem privilégios então isso que revoltou o pessoal aqui mas tudo bem dá um pé do ouvido ele puxa para trás mais uma viatura chegando aí na casa do empresário Silvio Santos ela está se posicionando bem na frente do cordão de isolamento da imprensa não é Ney? exatamente isso para evitar qualquer tipo de problema exato estão sendo colocadas as viaturas de maneira transversal aqui a rua aqui dentro da casa do Silvio Santos para ver se ele possa entrar com maior tranquilidade mas a correria está enorme aqui talvez a imagem não seja adequada mas é muito difícil mas nós contamos com as imagens do helicóptero do comandante Hamilton né Ratinho? não dá para você ter uma ideia do tumulto né? dá só uma olhada aí de cima o acesso da imprensa seria liberado para a frente da casa mas houve uma certa correria os policiais tentaram conter muitos jornalistas que estão aqui na porta e agora estão querendo acompanhar também o desfecho dessa invasão à casa do empresário Silvio Santos parece que vai ter que ter uma organização por causa da imprensa daqui senão o pessoal não desce comandante Hamilton alguma movimentação ali perto do helicóptero do Águia da polícia militar? não Patrícia Patrícia até o momento a situação é a mesma continua tudo igual apenas a última movimentação foi junto à imprensa aqui os movimentos continuam lentos com tranquilidade tá certo obrigado comandante ok qualquer momento foi Patrícia vale lembrar então que o governador Geraldo Alckmin já está conversando já está negociando com o sequestrador Fernando Dutra Pinto para tentar acabar então com essa situação e libertar o empresário e lembrar que ele quer sair abraçado com o governador a orientação a informação é que eles devem sair olhando o comandante Hamilton vendo de cima de cima o lado direito da casa deve subir a rua e não descer pelo menos a orientação que nós ouvimos aqui é essa viu aqui onde está a imprensa ele sairia do lado oposto de onde está a imprensa só apenas para a orientação do comandante Hamilton até porque seria muito difícil ele passar aí nesse tumulto não tem como não tem como não tem como ia ser uma briga aí então o comandante Hamilton oi 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 Ratinho é difícil ir para o outro lado da casa? impossível porque nós estamos presos a um cabo do link não, não o comandante Hamilton e esse cabo tem um limite o Ratinho você quer ver a outra saída? é porque parece que ele vai sair pela outra saída o senhor fica esperto aí o senhor acompanha tenta acompanhar o percurso aí da saída mas o senhor mantém essa imagem porque a qualquer momento o sequestreador pode sair aí pela lateral da casa do empresário Silvio Santos onde nós estamos mostrando agora ok Ratinho o helicóptero é muito maleável e dá para seguir daqui de cima com tranquilidade e o senhor é um craque nisso tem mais detalhes obrigado nós estamos agora a mais ou menos uns 50 metros da casa do Silvio Santos conseguimos avançar avançar não a gente foi praticamente empurrado mas faz parte do ofício chuta também mas eu estou chutando o meu medo é que você só apanhe eu chuto bastante também a gente só não chuta aqui informação Ratinho o resto a gente chuta tudo essa briga da imprensa de pegar a melhor imagem é válido eu acho válido todos profissionais todo mundo veste camisa e todas as emissoras e a gente quer passar o melhor para o telespectador se nós tivéssemos aí uma imprensa acomodada que não quisesse mostrar nada aí seria sem graça é o trabalho do repórter né Ratinho você já passou por isso eu já passei por isso e a gente tem que brigar se você precisar eu vou lá de novo eu vou lá e saio no braço com meia dúzia ainda a gente tem que passar a informação sempre com ética né não adianta a gente como disse o Ney bem chutar a informação num caso desse repórter não pode ser frouxo tem que brigar pela informação imagem pela melhor informação da primeira essa é a função do repórter dar o furo tal coisa esse é o trabalho difícil né do repórter né Ratinho que a gente não tem ideia e mais gostando eu sempre digo viu Patrícia a gente morde o microfone mas não larga a notícia a informação jamais é verdade vou mostrando aí então o governador deve estar conversando com o sequestrador nesse momento que quer sair abraçado do governador ele já pediu colete né já está com colete já mandaram um rango para ele lá batatinha frita arroz feijãozinho para ele estava com fome já entraram alguns homens com escudo também né Ratinho com escudo significa que é mais uma garantia para ele já tem juiz lá dentro o governador está lá seu pai todas as garantias que ele pediu a polícia concedeu para tentar ter um final tranquilo e seguro a polícia dura que se ele se alimentar ele vai querer tirar uma soneca vai mais duas horas e como a gente pode ver ali na imagem Ratinho já tem um carro da polícia na garagem da casa do empresário quer dizer repetindo talvez ele saia pelo portão do lado direito da casa a toda velocidade e nós aqui do outro lado talvez não consigamos fazer as imagens mas o helicóptero sim poderá pegar de cima a imagem né é nós vamos acompanhar com o comandante Hamilton todos os passos da saída com certeza ele não vai sair por ali né não tem como não tem como ele passar no meio da imprensa repórtero aquele mundo de urubu ali não vai não chame de urubu Ratinho são profissionais que estão trabalhando querem informação louco pra sentir agora sim estão fazendo um aparato do lado pra onde eu já havia dito pro lado direito da casa foram chamados mais policiais pra fazer um cordão do lado direito da casa o que leva a crer que ele sairá realmente pro lado direito da casa é onde a área já foi toda liberada também né a polícia já está tratando de liberar aí pra que a saída seja tranquila sem qualquer tumulto até pra não assustar o sequestrador ele pode sair pela garagem também né daqui dá pra ver a garagem também pode mas com certeza ele pode sair pela garagem mas ele vai sair pro lado esquerdo do vídeo contrário de onde está concentrada a imprensa porque nessa rua ele não passa do outro lado da casa será que tem como ele sair não ou não não tem uma outra saída tem? tem sim tem uma saída pela direita? tem e parece que é pra lá que ele vai a gente precisa ficar comandante Hamilton a gente precisa ficar atento pra acompanhar então a saída do sequestrador você que tem uma visão aí aérea da casa do empresário Silvio Santos pra poder ter noção de qual é a saída que eles vão utilizar já dá pra ter uma ideia porque os policiais já liberaram saindo da casa virando à esquerda a impressão que eu tenho é que será essa será esse o caminho já que os policiais liberaram a rua tá joia comandante a repórter Regina Fonseca ela tá do outro lado desse lado do possível lado por onde o sequestrador deve sair ela tá pro telefone Regina você tem mais informações? olha Patrícia nós continuamos aqui desse outro lado do bloqueio da rua Antônio de Andrade Rebelo e nesses últimos minutos nós percebemos uma movimentação realmente maior dos policiais policiais civis policiais militares policiais de trânsito a todo momento eles entram e saem deste bloqueio em direção a casa do empresário Silvio Santos aqui de onde nós estamos nós não vemos a entrada da casa nós não conseguimos enxergar a entrada mas a todo momento as viaturas entram e saem deste bloqueio a informação que nós tivemos aqui é que ele deveria obviamente sair por este outro lado da rua onde nós estamos até porque há uma grande movimentação de imprensa mas o trabalho daquele carro que vai na frente o batedor até para a segurança nesse momento ela se posiciona ali para finalizar a saída no que tange a saída dele aqui então dentro de no máximo cinco minutos a situação se resolva aqui talvez até menos olha ali estão saindo alguns homens também né com os escudos não é comandante Hamilton o senhor consegue visualizar melhor olha Patrícia realmente entrou e saiu agora dois policiais e a viatura já está se posicionando aqui na garagem essa é a melhor imagem é o mais próximo que eu posso chegar sem atrapalhar a negociação tá joia comandante muito obrigado nem o advogado do Fernando continua do lado de fora ou você tem informações que ele conseguiu entrar pra ajudar na negociação o advogado continua do lado de fora observando tudo triste num canto observando né e a viatura já mudou de lado o que leva a crer que realmente ele sairá pra aquele lado que nós já dedicamos né é porque é impossível né Ney sair por aí ele não tem como passar nenhuma no meio da imprensa é mas eu vi que a Regina já disse que do outro lado também já está cheio também tem imprensa quer dizer a polícia vai ele não vai escapar da orubuzada tá tudo lá dos repórteres Ratinho dos repórteres são os repórteres atrás de informação querendo todos mostrar aí a saída olha a quantidade de repórter que tem ali olha olha presta atenção do outro lado tem no mínimo a metade então de qualquer forma ele vai ter que passar a polícia a polícia vai ter que colocar aqueles aqueles batedores na frente os carros indo atrás olha e chegou uma informação aqui pra gente não é confirmada ainda mas pelo que tudo indica as negociações já estão no final e daqui a alguns minutos o Fernando está se preparando então pra sair pra deixar a casa do empresário Silvio Santos acompanhado do governador geral do Alckmin muito bem você está indo acompanhado do governador com mais garantia que essa e mais colete a prova de bala nem você lá tem mais garantia eu aproveitava pra descontar aproveitaria pra descontar então daqui a alguns instantes nós estamos na expectativa da saída o sequestro é um negócio muito sério é um crime realmente hediondo e eu acho que deveria haver um meio de pelo menos o camarada ele faz o sequestro ele vai pra cadeia ele não pode você fica com um jeito de ele não sair mais de lá é a única forma de ir eliminando aos poucos coloca uma prisão de 30 anos aí pro cara não sair mais na verdade o ideal seria evitar os sequestros né Rádio é mas é difícil eu digo que a coisa tá difícil agora disparou tudo quando agora tá tendo sequestro e vale lembrar então que tem mais um sequestro hoje em andamento mais 5 que já estão em andamento alguns dias em São Paulo quer dizer é uma onda forte no Paraná em Pinhais também um gerente de banco do Banco do Brasil foi colocado ele foi 14, 15 ele deverá sair daqui a alguns minutos então daqui a alguns minutos então é possível que o sequestrador 12, 15 Fernando Dutra Pinto como nós já já dissemos há pouco como nós já antecipamos a informação de que as negociações do sequestrador com o governador já estaria ao fim e ele estaria se preparando então pra deixar a casa do empresário Silvio Santos exatamente a gente tá aqui na ponta dos pés mas alguns homens da polícia militar com escudo também saindo ali na lateral da casa do empresário Silvio Santos o tumulto é grande aí né e se cuida as sete horas que tá isso daí mais de sete horas já momento de muita tensão né imagina o cansaço também atenção lá dentro e ele tá com um tiro né na região lombar levou um tiro ontem quando ele tentava quando ele escapou na verdade né uma coisa espetacular só lembrando mais uma vez ao telespectador que o Silvio Santos tá muito calmo ele teve algumas oscilações né na pressão mas já já consertou que é aquele negócio lá passa bem que é aquele tomou um remedinho já ajeitou já tá com a pressão normal 12 por 8 12 por 8 13 por 7 tá tranquilo com certeza ele também tranquilizando bastante o sequestrador eu acho que ele que tá tranquilizando o sequestrador e a todos né assim como a gente recebeu a informação que ele era o mais tranquilo né ele é o mais tranquilo dentro da casa e das negociações ele é o mais tranquilo inclusive tentando aí tranquilizar o próprio sequestrador que não quis durante toda a manhã receber qualquer tipo de medicação com medo de ser sedado e dominado pela polícia nós estamos então no aguardo de alguns minutos expectativa aqui da saída tá faltando 2 minutos pra saída é contagem regressiva né 2 minutos nós estamos falando desde 7 horas da manhã mas tá faltando 2 minutos agora e nós aqui na expectativa qualquer coisa que o áudio falhar é assim mesmo arrebenta cabo o microfone é jogado no chão é assim mesmo viu se sair o áudio por exemplo se ele ficar sem som daqui não se espanta que é assim mesmo são os ossos de ofício de um bom repórter né muito obrigado mas é assim mesmo tudo indica a informação que acabou de chegar pra gente que a invasão na casa do empresário Silvio Santos acabou as negociações acabaram e eles agora estão se preparando pra saída muito bem vamos aguardar então a saída esperando aí estamos loucos pra sair daqui também e mais do que sair daqui estamos torcendo pra que o empresário saia bem e tranquilo e com segurança né nós e todo o Brasil eu estou falando desde o começo a primeira entrevista que eu dei pra rádio hoje foi pra rádio Eldorado do Paraná que é a rádio onde o meu filho dirige e eu estava lá a primeira reportagem olha só acabaram de confirmar então que o Fernando já se entregou à polícia ele já está então dominado pela polícia já se entregou e só estão aguardando informação do Gat o Gat acabou de informar então a nossa produção que ele já se entregou e só estão aguardando então a saída que está sendo estruturada pra que nada dê errado o perigo já passou o perigo dele fazer uma bobagem já passou nós vamos tentar contato então com o deputado Conte Lopes que está bem na frente da casa do empresário Silvio Santos e pode ter novas informações deputado alô oi boa tarde deputado boa tarde aqui é o seguinte ele vai tomar um banho ele exigiu tomar um banho que ele não quer sair sujo e em seguida ele já vai se entregar está tudo normal o governador está lá o secretário o Silvio Santos também está bem está tudo tranquilo por aqui quer dizer ele já se entregou pra polícia isso 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 só está tomando um banho e já vai resolver o problema aqui não saiu ainda mas está tudo tranquilo obrigado deputado ok ok muito obrigado pela participação então o Brasil e o Silvio deputado desligou ele já desligou ele está de branco aquele rapaz está de branco ali é o deputado rapaz nós vamos tentar mais uma vez entrar em contato com o deputado pra ver se ele tem informações do empresário Silvio Santos o Silvio deve estar tranquilo desde o começo né porque na verdade o bandido não veio o que eu estava dizendo pra rádio do lado o bandido desde o começo falei no programa da Sônia Abrão também desde o começo ele não estava lá para sequestrar ninguém ele queria ter garantias de vida ele foi lá e falou o Silvio Santos me salve porque eu estou ralado mas pra isso ele pegou um rembóvel até pra impressionar né pra impressionar você me tira dessa porque ele sabia que podia complicar se ele se encontrasse por exemplo com outro policial porque ele matou dois policiais toda a polícia de São Paulo estava a casa do Fernando né depois dele ter matado dois investigadores da polícia civil ontem na fuga dele está saindo bastante gente lá agora olha só deputado Conte Lopes está na linha novamente deputado você tem informações do empresário Silvio Santos é agora como eu falei com os paramédicos que eu falei está tudo tranquilo tudo tranquilo com ele tudo tranquilo está calmo Conte Lopes deputado Conte Lopes caiu a ligação mas nós vamos tentar mais uma vez entrar em contato com o deputado Conte Lopes que está na porta da casa do empresário Silvio Santos mas vale lembrar o Brasil que depois de sete horas de terror praticamente pode se dizer assim o sequestrador Fernando Dutra Pinto se entregou à polícia já liberou o empresário Silvio Santos que ficou todo esse tempo na mira dos revólveres do sequestrador que agora pretende tomar um banho para poder então sair acompanhado do governador Geraldo Alckmin e também do secretário de segurança pública o que acontece o que acontece o que acontece aqui é que os policiais são na frente bem na frente das equipes de televisão então esse movimento todo é muito em função disso é em função disso tudo mas parece que a gente viu algum movimento sim nos corredores ali como tirando o capacete como se a coisa estivesse já está chegando mais um carro do choque aqui é porque é muita surpresa você está aqui atrás de você de repente entra um carro aí você é quase que atropelado como nesse momento aqui agora mas como você disse o ócio do ofício você estava tomando um banho passando um perfuminho talquinho para sair bonito na foto mas o que é importante lembrar é que o empresário do Silvio Santos já está em segurança tranquilo é isso que faz a gente melhorar o humor é isso que dá um alívio a todo o Brasil com certeza é que esses momentos de tensão acabaram e o que a gente vê aí é uma guerra né dos jornalistas dá só uma olhadinha aqui nessa viatura querendo passar no meio dos jornalistas com cabos com fios então não tem condição nenhuma olha dá uma olhadinha só a gente é prensado todo lado olha aqui eu estou do lado aqui da viatura e passa em cima do teu pé enfim você não vai ser jogador de futebol mesmo pois é mas olha só o que a gente passa né Ravinho mas só sofre mais a família do sequestrado né com certeza a família está aí já mais tranquila agora eu tenho certeza que o sofrimento era quando estava a Patrícia Abranel quando ela estava no cativeiro sem que ninguém ligasse eu acho que a tensão era essa hoje eu acho que quem sofreu mesmo foi o próprio sequestrador né porque o Silvio Santos é muito tranquilo muito calmo deve ter conversado bastante com ele evidentemente o revólver apontado é muito mais para pressionar pressionar a própria polícia que estava ali do que o Silvio Santos que não tem nada contra o Silvio Santos então eu acho que é isso agora o carro do resgate está encostando na garagem do resgate pois é e a repórter Regina Fonseca tem outras informações ela está do outro lado na outra saída da casa do empresário Regina é isso mesmo Patrícia a expectativa continua grande aqui para a saída do sequestrador Fernando Dutra Pinto houve nesses últimos minutos um aumento do número de jornalistas muitos que estavam do outro lado do bloqueio da casa agora estão aqui porque a informação a expectativa é que ele saia por esse lado da rua Antônio de Andrade Ebelo aqui além dos jornalistas que estão todos aqui de prontidão há um entra e sai dos policiais tanto policiais militares quanto policiais civis os policiais de trânsito e muitos curiosos aqui também Patrícia muita gente torcendo muita gente na expectativa da alimentação do empresário Silvio Santos nós pela manhã entrevistamos um rapaz que veio de Piracicaba ele viajou 3 horas pagou 180 reais de táxi para vir dar esse apoio essa solidariedade ao empresário Silvio Santos realmente muitas pessoas aqui torcendo querendo ver o fim desse sequestro dessa situação e a movimentação aqui é a expectativa é para a saída do carro de polícia que vai estar conduzindo o sequestrador Patrícia muito obrigada Regina mas o Brasil todo já está tranquilizado o empresário Silvio Santos já foi libertado a poucos instantes o sequestrador agora o Fernando Dutra Pinto né Ratinho está tomando só um banho para poder então sair e deixar a casa do empresário Silvio Santos depois de comer né que ele pediu aí bateu um rango bateu um banho agora tudo bem o importante é que o Silvio Santos está livre e que ele vai agora pagar pelo crime pelos crimes que cometeu ô Ratinho vamos dar só olhadinha aqui parece que está saindo alguém aqui a gente não consegue ter uma visão perfeita ainda mas parece que está saindo alguém como temos que ficar sempre atento para não perder a hora o flagrante da saída né parece que está saindo alguém ali de uma das portas né vamos só ficar atentos ali eu acho que ele vai sair pela garagem como que é Ratinho acho que ele vai sair pela garagem onde já tem dois carros de polícia posicionados né o resgate é até o resgate lá eu acho que vamos jogar dentro do resgate e sair em alta velocidade como sempre acontece é o governador Geraldo Alckmin deve acompanhá-lo né como foi pedido mas o importante é lembrar que o empresário Silvio Santos já foi libertado já está em segurança a família já está mais tranquila né porque foram mais de sete horas de momentos de muita tensão dentro da casa do empresário Silvio Santos que ficou aí ele já entregou a arma já? isso a gente vai dizer daqui a pouquinho mas para ele ter se entregue a polícia como é que ele vai tomar banho com os revólvers deve ter entregar é se ele já se entregou né Ratinho é impossível é teve a garantia a palavra do governador a palavra do Silvio Santos a presença do governador do secretário teve ali o secretário teve ali todo mundo deu a palavra evidentemente que o pai dele está lá a mãe dele está lá a irmã dele está lá quer dizer já deve ter é a única coisa que fica a dúvida que fica aqui Ratinho é porque ele disse que queria sair abraçado ao governador então se o carro está na garagem ele não faria essa exigência ele queria que a imprensa mostre ele está indo com o governador em segurança essa foi a exigência que ele fez então talvez ele queira sair sim abraçado ao governador pela porta da frente não sei é uma possibilidade né é mas isso depende das negociações que foram feitas né Ratinho às vezes o próprio governador já tentou reverter essa situação chega um pouco o governador que mandou ele tomar banho fala segue você mas tem um banho está muito fedido olha a movimentação é tranquila ali agora né eu estou muito feliz aqui por ter o Silvio Santos está livre está em segurança né Ratinho deu um alívio a todos nós eu acho que é todo o Brasil né principalmente nós somos funcionários é louco e que estamos aqui acompanhando já há tanto tempo essa situação aí lamentável o que aconteceu com o Brasil inteiro está torcendo olha só uma boa notícia mais uma boa notícia o Silvio Santos acabou de conversar com a esposa a Iris Abravanel e também com as filhas garantiu que está tudo bem o sequestrador já se entregou realmente ele só está tomando banho para que ele possa deixar então a casa do empresário Silvio Santos a família já está tranquila e disse que o empresário Silvio Santos passa bem também e agora está saindo aqui também todo o pessoal da equipe médica né o pessoal da UTI daquela unidade móvel está saindo também aqui os paramédicos com a maca enfim com aquele material todo utilizado lá dentro até para fazer um curativo no Fernando então já deixaram a casa então aos poucos vai se normalizando faltando apenas o desfecho que é a saída do Fernando para de empurrar como é a novidade aqui o mais gostoso é escutar os jornalistas para de empurrar empurra tua mãe aquelas coisas mas aqui a coisa está feia ele está nesse nível para cima ossos do ofício pois é pois é olha só um carro da polícia se posicionando ali vamos ficar atentos porque provavelmente ele deve sair pela garagem agora a movimentação é maior ainda né os policiais descendo aqui em nossa direção possivelmente não sei talvez até para poder disfarçar isso aí por um outro lado alguns carros da polícia estão indo agora sim eles estão entrando nas viaturas os policiais fazendo aquela espécie de comboio né eu acho que vai sair ali por baixo viu Ney aonde o comandante está pegando é por aí que vai sair eu também acho foi onde nós dissemos o tempo todo né é para aquele lado esquerdo do vídeo no caso né é exatamente mas ele vai sair aí na garagem é difícil saber né Ratinho porque pode ser de repente alguma jogada que a gente sempre sabe que tem estratégias né não sei se ele está naquele carro que está na garagem ou algum outro carro aqui na beira da rua mas por que tanta estratégia se ele já se entregou não sei é colocar no camurão e levar para o lugar que tem que levar mas sempre tem aquela história também da imagem né Ratinho que vale muito né às vezes o marketing aquela coisa toda que a gente sabe que existe né mas olha só já está bem mais vazia aí a lateral da casa do empresário do Santos né Ratinho já estão vários homens da polícia muito rato devem estar dentro daquela lá você acredita que o governador vai junto eu não acredito eu acho que o governador vai lá não pode ser junto eu tenho um negócio para resolver aí eu tenho que assinar uns negócios lá a não ser que ele tenha empenhado a palavra dele né Ratinho aí ele deve realmente sair eu achei que aquela viatura aqui eu achei que aquela viatura que ia levar mas tem duas outras viaturas dentro da garagem Patrícia Ratinho oi a porta da garagem da casa do circo está sendo aberta tem duas viaturas dentro da garagem está sendo aberta a porta não dá para ver direitinho aqui mas a informação agora sim deu para ver o cadastro comandante Hamilton a gente tem como aproximar mais as imagens agora oi Patrícia aproximar a garagem você quer é para a gente ficar bem alerta aí para poder mostrar com bastante exatidão a saída esse é o melhor ângulo no momento viu daqui eu consigo seguir toda a operação e acompanhar também né a saída dele daqui já dá para ver o grupo de batedores que já estão posicionados para acompanhar o carro está saindo agora sim a UTI o carro da UTI está saindo aqui agora sim está saindo o resgate a garagem foi aberta estão todos na expectativa então da saída do semestrador Fernando Dutra Pinto os policiais estão em casa tem mais uma viatura agora Regina você tem mais informações aí Regina exatamente as viaturas do GAC grupo de ações táticas especiais deixando muitas viaturas da polícia militar e da polícia civil estão em alta velocidade nós não sabemos em qual dos cabos estaria o sequestrador e neste momento continua muita movimentação das viaturas que saem com toda a velocidade Patrícia obrigado Regina Oi Patrícia atenção Patrícia Oi nós temos também outra imagem aqui que é por isso que parece vai passar vai passar então os momentos aí finais então da saída do sequestrador Fernando Dutra Pinto da casa do empresário Silvio Santos mas já saiu ou estava dentro ainda? mas ele já saiu? bom nesse momento então alguns carros estão saindo aí nós sabemos agora se o sequestrador está ou não nesses carros oi Patrícia nós temos imagens então aí aéreas oi Patrícia olha não sei se foi para uma estratégia da polícia mas agora há pouco saiu várias viaturas do GAT em alta velocidade acompanhada por batedores eu pensei eu pensei que fosse uma estratégia estou mantendo a posição ainda mas tenho condições de acompanhar porque estou vendo ainda a viatura se afastando na direção do Palácio dos Bandeirantes o grupo de viaturas e batedores não sei se é uma estratégia se de repente ele está lá dentro ainda e vai sair ok Patrícia então eu acho que o sensato seria aguardar aguardar para ver o que realmente aconteceu Obrigado comandante a informação que nos chega é que o empresário Silvio Santos está dentro da casa conversando agora com o governador Geraldo Alckmin e esperando então nós estamos na expectativa da saída do sequestrador Fernando Dutra Pinto vários carros da polícia já deixaram a frente da casa do empresário talvez até por uma estratégia nós estamos aqui agora aguardando realmente o sequestrador já saiu mas ele queria sair junto com o outro alguém está saindo ali há um quase que uma pessoa mas não tem pé o que ele foi fazer lá dentro no cenário olha acabamos de receber a informação então que Fernando Dutra Pinto já deixou a casa do empresário Silvio Santos dentro do carro do resgate que deixou agora a pouco a frente ali da casa do empresário ele está sendo levado agora então para o fórum se eu não me engano nós vamos confirmar já já essa informação mas ele já deixou a casa do empresário Silvio Santos não está o empresário está dentro da casa ainda conversando com o governador e com o secretário de segurança pública Marco Vinicius Petreluzi que também está conversando com o empresário Silvio Santos que ainda está dentro de sua casa tem que confirmar ver se ele já saiu para dar uma saída de uma cativeira aqui também o advogado o advogado do Fernando aí que não conseguiu entrar o problema o problema que aconteceu porque como já previmos alguns filhos arrebentaram aqui vamos tentar levar o informe podemos aqui aí está o carro do resgate então que segundo informações da polícia estaria levando o sequestrador Fernando do Trapinto mas todas essas informações estão sendo confirmadas pela polícia agora sim parece que está saindo ali parece que está saindo o governador vamos prestar bastante atenção parece que agora sim está saindo o governador vamos chegar ali o governador comandante Hamilton já teve condições de mostrar essas imagens comandante Hamilton já teve condições de mostrar essas imagens acenando dizendo que está tudo bem até ali uma telespectadora uma fã beijo Silvio Santos nesse momento olha só a imagem o empresário Silvio Santos então acompanhado o governador o general do Alckmin algumas emissoras deram informações desencontradas sobre os acontecimentos aí do fim da liberação do governador o empresário Silvio Santos e agora sim Silvio Santos conversando com o governador com o secretário também e com policiais tem uma senhora não sei se é a mãe do secretário não sei não dá pra saber estamos muito longe mas ele está conversando com policiais nesse momento lá o secretário preteluzi o governador uma senhora agora sim Silvio Santos agradece o secretário vai em direção cumprimenta o governador e agora sim Silvio Santos volta pra casa empresário Silvio Santos já em segurança na sua casa liberado ele vai subindo ali abriu o portão acena pra gente está tudo bem agora volta pra conversar com mais alguns policiais parece que está tudo bem com Silvio Santos o Conte Lopes o Conte Lopes está bem próximo ao empresário Silvio Santos deputado só tem outras informações pra gente eu falei com o Silvio agora está tudo tranquilo está dando tchau aqui foi tudo bem solucionado ele cumprimentou os policiais aqui a ação foi boa e ele está tranquilo está retornando pro interior da casa agora tudo bem com ele tá bom muito obrigado deputado ok ok o pessoal está indo muito tranquilo está retornando pro interior da residência agora tudo bem com ele então felizmente o final foi feliz foi por ser da observação criminológica e vai agora cumprir a pena dele pela morte dos policiais e pelo sequestro o senhor chegou a conversar com o Silvio Santos deputado conversei conversei e ele me disse que eu vou fazer os comentários que eu vou já noite aí no SBT está tranquilo tá ele chegou a falar sobre isso está tranquilo falou está tranquilo ele foi cumprimentou os policiais pelo trabalho também ficou tranquilo isso é muito importante tá bom muito bem obrigado Gomes Lopes ok Ratinho um abraço boa sorte obrigado obrigado a vocês aí tudo tranquilo está certo olha a imagem agora do governador Geraldo Alckmin ao lado do secretário de segurança pública de São Paulo Marco Vinícius Petreluz em frente a casa do empresário Silvio Santos eles foram peça-chave né Ratinho sim para a liberação para a liberação do empresário Silvio Santos depois de oito horas de agonia na mira dos revólveres do sequestrador Fernando Dutra Pinto quer dizer eles tiveram que ir até lá né Ratinho e agora o rapazinho tomou um banho então rangou e agora vai pra isso é bom deixar claro que o sequestro graças a Deus pro Silvio Santos terminou bem pra filha dele terminou muito bem mas esse sequestro foi muito triste pela morte de dois policiais né dois policiais foram mortos covardemente por esse rapaz e vale lembrar ainda que a namorada dele ainda tá solta né Ratinho que também faz parte da quadrícula foi a segunda informação ela é a mentora de tudo né é a inteligente da parada então tem que ir atrás dessa moça saber quem é e ver se frente todo mundo como disse aquele especialista lá de Israel o ideal seria que o Silvio Santos mudasse por enquanto da casa até que todo mundo seja preso é com certeza agora a polícia vai entrar no encalço dessa moça né é com certeza eu devo saber onde é que tá a polícia trabalhou muito rápido esses caras que você quer mais alguma coisa aí o Ney nós estamos com um problema técnico aqui de áudio não sei se não acertou minha voz tá chegando a vocês ou não mas se tiver o áudio chegando é só pra informar que parece que tudo aqui terminou bem estamos só aguardando a presença de alguma autoridade pra conversar com a gente aqui quer dizer o Brasil pode ficar aliviado agora né Ratinho eu estou saindo o Brasil acompanhou e a Patrícia vai continuar porque é obrigado a ficar aqui meu programa só começa às oito horas da noite nove horas nove e meia nove horas da noite quatro horas da noite mas a gente continua aqui trazendo as primeiras informações sempre as primeiras informações e as informações corretas né as informações precisas para o telespectador do SBT que acompanhou aí foi pra onde? foi pra delegacia foi pra fora pois é nós estamos tentando levantar essa informação pra onde foi levado o Fernando Dutra Pinto que deixou agora há pouco a casa do empresário Silvio Santos depois de oito horas de mantê-lo sob a mira dos revólveres a movimentação ainda é grande aí né nós vamos agora então com o repórter Paulo Cardoso que está em frente o Depatria que é um dos lugares que o sequestrador Fernando Dutra Pinto pode ser levado Paulo pela movimentação que fez o Depatria ele vem pra cá olha só toda a imprensa aqui reunida os carros de polícia já liberaram toda a nossa frente aqui ó que tem vários carros aqui está todo liberado tem uma viatura aqui ao meu lado direito ou seja pela movimentação que está aqui em frente ao Depatria ele está vindo para cá estamos aqui ao vivo esperando a chegada do Fernando e de toda aquela movimentação de policiais e da imprensa eu volto com vocês a qualquer momento é só me chamar até já obrigado Paulo parece que o o secretário de segurança pública Ney está indo ao encontro da imprensa para dar alguns esclarecimentos Ney Ney você nos escuta comandante Hamilton o senhor tem oi Patrícia não não o secretário de segurança pública está ali o Ney está aí e junto também com o coronel Rui Nero que acompanhou toda a invasão da casa do empresário de segurança atenção aí dá um minutinho atenção nós vamos fazer nós vamos com o bom o microfone bom que dá para chegar bem aqui tranquilo só abrir o bom aí que o melhor para chegar perto do secretário não dá-lo ficar aqui ou eu tenho que estar dando ibope ou enchendo o saco não dá-lo ficar mais tempo o senhor tem algumas imagens de frente oi Patrícia olha pelo que tu indica deu a impressão que o Fernando que ele acabou saindo daqui da casa do apresentador Silvio Santos vestido inclusive de roupa com a roupa do gato viu essa impressão que nós tivemos aqui olhando de cima porque foi muito rápido e a impressão que os policiais saíram se isso aconteceu foi uma estratégia para garantir a segurança dele ou o pedido foi um pedido dele nós estamos aguardando a confirmação mas parece tudo indica que ele saiu inclusive vestindo a roupa de um policial militar obrigado comandante nesse momento o secretário de segurança pública está conversando com a imprensa ao lado do governador Geraldo Alckmin e do coronel Rui Mello que acompanhou toda a negociação tem bastante jornalismo eles estão falando para um lado depois ele vai daqui a pouco eles vão estar falando então para o nosso lado ali foi uma negociação difícil havia muita tensão em todas as partes em todas as partes no filme enquanto o Fernando estava com o estante e muita dificuldade para convencimento ele vem aqui e depois vai lá houve um momento em que o Dilma pediu a possibilidade do governador estar presente que era fundamental para que o Fernando entregasse as armas isso foi feito e saiu o Fernando já direto para o COC onde será feito o flagrante o Dilma está bem a sua integridade perfeita e esse maior vai chegar aí o Fernando está ferido nas nádicas por um dia já foi o primeiro socorro já foi aqui para todo mundo ouvir aqui também depois eu vou aí depois eu vou aí e fazer a mesma declaração o caso felizmente está encerrado o Silvio está bem o Fernando está preso a presença do governador se deveu a um pedido do Silvio Santos para que se desse garantias plenas ao Fernando de que nada aconteceria tendo em vista o fato ocorrido ontem à noite o governador assim que soube do pedido se dispôs a que comparecer apenas ele não compareceu de imediato porque havia uma negociação em curso para isso a operação foi toda conduzida e melhor dizendo comandada pelo comandante geral da PM presente no local e a negociação foi conduzida por pessoal especializado da polícia militar era o que eu tinha que dizer o comandante vai dar detalhes da operação foi uma negociação difícil foi tensa porque havia muito nervosismo tanto da parte do Fernando que era o sequestrador quanto do Silvio sequestrado ou como refém o Fernando portava duas armas uma pistola 380 e um revólver 38 não havia bomba não havia mais nada o Fernando estava ferido nas nádegas por um tiro na ocorrência anterior foi conduzido agora por um policial daqui da área para o COC onde deverá ser feito ou elaborado ou a prisão em flagrante e ele estará imediatamente à disposição da justiça no próprio COC aí foram as declarações então do Coronel Rui César Mello comandante da Polícia Militar de São Paulo que acompanhou desde o início né Ratinho toda a negociação para a liberação do empresário Silvio Santos agora eu vejo tem alguma novidade lá pro lado do Paulo Cardoso porque aí não tem mais novidade agora a imprensa falando que era coisa terminou bem Paulo se você tiver alguma coisa e aumenta a movimentação de repórteres e de curiosos a polícia já isolou essa área aqui olha tá cheio de gente esperando aqui todo mundo a poços para a chegada do Fernando e dos policiais agora vamos ver se todo mundo começa a acostumar a chamar esse rapaz de sequestrador fica chamando ele de Fernando senhor Fernando senhor Fernando é sequestrador que hora que o sequestrador assassino Fernando vai chegar o famoso que o Fernando vai chegar daqui a pouco vai virar herói esse cara já tá quase virando herói não é sequestrador e assassino matou duas pessoas matou dois pais de família e quase e quase tava fazendo uma besteira hoje de novo exatamente sabe então é sequestrador e é bandido o sequestrador e assassino vai chegar daqui a pouco aqui no The Pantry aqui toda a imprensa aguardando o Ratinho dentro de alguns minutos por enquanto nenhuma movimentação a gente tá aguardando também com algumas canas lá em cima prestando atenção na movimentação dos helicópteros assim que os helicópteros começarem a se aproximar daqui eu volto a chamar vocês mas Paulo já tá confirmada a chegada dele pra ir? tá confirmada a chegada os policiais me confirmaram que a chegada dele é aqui e por essa movimentação todos os policiais nós vamos agora Paulo só um minutinho nós vamos com a imagem do comandante Hamilton vamos lá comandante Oi Patrícia eu estou indo agora estou indo agora lá para o The Pantry para acompanhar o carro que já está na marginal da poucos minutos do The Pantry eu acredito que mais uns 4 minutos já tem a imagem do carro que está na marginal Tietê no momento quer dizer então está confirmado que o sequestrador Fernando Dutra Pinto está sendo levado para o The Pantry essa informação essa informação é correta está confirmada ele está na marginal Tietê na caminho do The Pantry tá joia comandante então só acompanha aí o carro para a gente não perder nenhum passo do sequestrador ok chama a qualquer momento muito obrigado muito bem acho que lá o Ney não tem mais nenhuma novidade né Ney alô Ney quer dizer ainda não está confirmada que o sequestrador Fernando Dutra Pinto está sendo levado para o The Pantry existe ainda a possibilidade que ele pode estar sendo encaminhado para o centro de observação criminológico que fica próximo é o mesmo caminho seria o mesmo percurso quer dizer nós estamos checando essa informação e daqui a pouco a gente confirma no COC que é o centro de observação criminológica tem um hospital e como ele está baleado né Ratinho quer dizer o coronel disse que ele ia para lá o coronel é o coronel falou que ele ia para lá o coronel falou que ele ia para o COC então quer dizer como o percurso é o mesmo nós vamos confirmar daqui a pouquinho para passar a informação precisa como sempre de para onde está sendo levado o sequestrador Fernando Dutra Pinto Paulo você tem alguma informação o policial acabou de me dizer agora que está indo para o COC mas as informações são um fala que vem para cá outro fala que vai para o COC a gente vai ficar aqui no debate porque nós estamos ao vivo nós não podemos sair daqui mas temos a câmera uma outra equipe que a gente está mandando para lá para não perder essa chegada do sequestrador porque o comandante disse que ele vai para o COC então dá essa confusão aqui também Ratinho obrigado Paulo até porque no COC Ratinho tem um hospital como ele está ferido ele precisa receber atendimento médico então seria mais provável que ele esteja sendo levado para o centro de observação criminológica que fica ali próximo ao Depatrio então quer dizer o mesmo percurso muito bem a gente está o comandante Amil está aí o comandante está acompanhando né o comandante já está acompanhando oi não ainda não estou sobre o carro estou cortando o caminho aqui pelo centro de São Paulo eu acredito que em mais de 3 minutos ele esteja na marginal Tietê já com imagens do carro que está levando o sequestrador tá joia comandante Ney por aí como estão como está a movimentação Ney então você tem que ver isso com ele aqui agora com certeza ele não deve falar eu vou segurar mais um tempinho aqui então Ney Churinho tá legal agora quanta amarrar a matéria para a noite alô Ney ele está sem fone ele está sem retorno mas pelo jeito lá já está tranquilo o Silvio já está em segurança na casa dele eu também acho que não tem mais nada que eu ficar fazendo aqui eu acho que aqui a Patrícia deve continuar porque ela é responsável por esse departamento e eu devo ir embora a sua participação foi primordial até para dar um pouco sabe por que para não ficar aquele negócio muito tenso amanhã até pode até criticar mas vai ficar fazendo drama antes do drama acontecer quando eu conhecendo o Silvio Santos como eu conheço sabendo que ele ia sair disso com uma tranquilidade porque eu não sei que iria sair porque o bandido não estava lá quando a gente alguém pode dizer o Ratinho brincou lá enquanto estava informando é assim que eu sei fazer e é assim que eu gosto de fazer até porque eu conheço o Silvio Santos e sabendo que o bandido não iria lá para matar o Silvio Santos ele queria ele foi buscar uma garantia de vida ele queria esse o objetivo que ele alcançou desde o início desde o primeiro minuto ninguém ia lá para sequestrar de novo ou matar até porque o Silvio Santos nunca o tratou mal então o que ele queria ele queria salvar a vida dele o medo dele era encontrar um polícia e matá-lo agora mas foi um drama né Ratinho oito horas sob a mira de revólveres de um sequestrador não é brincadeira ainda mais uma pessoa que aparentemente se diz inexperiente mas ontem matou dois investigadores de polícia ele podia não ter feito sequestro mas ele quem tem coragem para sacar um arma matar alguém tem coragem para matar dois três cinco vinte novembro então bom Ratinho super obrigado pela sua participação aqui pela sua companhia sempre trazendo informações precisas em primeira mão como fez o SBT aqui nessa cobertura a gente continua aqui aguardando então a chegada do sequestrador Fernando Dutra Pinto provavelmente no centro de observação criminológico ali próximo ao Depatre onde existe um hospital onde provavelmente ele vai ser atendido receber os primeiros atendimentos médicos o helicóptero do SBT está acompanhando o comandante Hamilton está aí na cola do carro de resgate que está levando o sequestrador então para o COC Paulo alguma novidade por aí? a novidade é a seguinte acabamos de mandar uma equipe para lá diz que ele vai passar lá vai ser tratado lá mas depois ele tem que vir e virar aqui para o Depatre quer dizer primeiro ele passa no COC e depois ele vai ser encaminhado para o Depatre ele tem que vir aqui de qualquer jeito para fazer aqui a... como é que fala? um boletim de ocorrência a prisão etc flagrante né? flagrante tá joia Paulo muito obrigada você continua aí nós temos contato com a repórter Regina Fonseca daqui a pouco então a gente volta com a Regina o comandante Hamilton está seguindo então na cola do carro do resgate que está encaminhando o sequestrador Fernando Dutra Pinto para o centro de observação criminológico mas vale lembrar que nesse momento graças a Deus o empresário Silvio Santos já está tranquilo em casa em segurança e provavelmente já em companhia da mulher e das filhas que passaram junto com ele com certeza esse momento de bastante terror foram oito horas na mira do sequestrador com revólver o deputado Conte Lopes continua ali em frente a casa do empresário Silvio Santos e tem mais informações para a gente deputado nós continuamos aqui o bandido foi para o seu OST andei e o quadro aqui continua se o senhor não vai dar entrevista já retornou para a residência está tranquilo e a coisa que prossegue mais com o jogo e a coisa que – o o